Olá assombrados, eu sou Ana Paula E vou contar vários relatos pra vocês de Maledice Hoje no Maledice Day Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo nos conforme E pra quem tá vendo gravado, tem a minutagem aqui embaixo na descrição desse vídeo Primeiro comentário fixado no topo e a minutagem você pode ir direto pros relatos sem ter que ficar me ouvindo falar Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite E nas noites de sexta, sábado e domingo tem relato tipo ao vivo às 10 da noite Às 11 da manhã todos os dias tem relato Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo E meio dia e meia de segunda a sexta agora tem almanac assombrado do Matheus Sim, ele voltou a fazer os vídeos Quem aí tá acompanhando o Matheus agora de volta? É? Olha pessoal, não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, tá? Olha aqui o que tem na loja Tem a camiseta da bruxa, só que no modelo coleirinha agora, com decotinho, tá bom? Ó, em Visco Lycra, tem lá disponível na loja, na loja, na loja assombrada, tá? E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo também, tá? Deixa o like, tá bom? Pessoal, hoje é dia de Maledite, então hoje tem sorteio pra galera do Super Chat Todo mundo que enviar, qualquer Super Chat, vai já tá concorrendo a um prêmio aqui no final Só que eu sorteio lá no final da live e a pessoa tem que tá aqui no final A pessoa que eu sortear o nome tem que tá aqui Eu coloco dois minutos no cronômetro e eu fico chamando o nome da pessoa Tem que responder no chat ou no Super Chat, mas pode ser no chat se vai mais rápido Responder dentro desses dois minutos E nesses dois minutos eu chamar, chamar, chamar e a pessoa não responder Eu sorteio pra uma outra pessoa, tá bom? Então tem que tá aqui, tem que responder no final E hoje o sorteio vai ser o seguinte Serão envelopes Então nós teremos o envelope da camiseta, tá? Então um envelope é uma camiseta Quem for sorteado no final vai ganhar uma camiseta E o outro envelope será um moletom Então aquele envelope que ganhar Deixa eu até colocar aqui É o que vai O que ganhar a votação no Super Chat O pessoal que mandar Super Chat vai escolher o cupom Aquele que ganhar no final é o que eu vou abrir Pra pessoa sorteada Tá? Então aqui, ó Uma camiseta e um moletom Vamos dobrar Vamos dobrar Vocês não vão saber Opa! Opa! Vocês não vão saber qual é qual aqui, tá? Eu vou dobrar E vou colocar Dobrar bem dobradinho Tem clipe? Tem clipe? A Matheus deixou o clipe aqui É bem dobradinho Aqui Vamos colocar um clipe de papel Aqui e o outro também Assim Vamos lá O que eu ponho? Número, desenho, letra Da última vez Foi sol e lua, né? Vamos pôr Estrela e E o que? E E árvore Tá? Então tá aqui, ó Dois cuponzitos Só dá pra ver a carinha aqui Os dois tem carinha Vamos desenhar aqui Então um vai ser o cupom Gato e cachorro Vamos pôr? Vamos fazer gato e cachorro O cupom Do Opa Sai o meu tortoredo Meu gato aqui, gente Peraí Tem um passeio Meu gato tá meio torto, gente Não devia ter feito Desenho, tá? Me desculpem Mas assim Meu gato tá meio Aqui Peraí Eu vou fazer uns pelos aqui Assim Só pra dar uma disfarçada Na minha Na orelha do meu gato Meu gato tá com cara de gente Sei lá É um gato lobisomem Tá? Meu gato ficou meio esquisito Mas é um gato E aí Vixi E agora o cachorro, hein? Cachorro Peraí Ai meu Deus Acho que eu vou chamar Penélope Pra desenhar aqui Meu cachorro tá aparecendo Ai eu não sei como desenhar aqui As orelhas do cachorro As orelhas do cachorro, gente Ai meu Deus Devia ter escolhido coisa mais fácil Eu acho que ele tá aparecendo um rato Ai Um porco Ai meu Deus Ai como eu tô Ai tá meio feio Ai agora Eu caguei no desenho É uma mistura de Mickey Com porco Coitado Meu cachorro ficou muito feio Eu vou desenhar do outro lado, gente Não tá vindo Ai eu não vou nem desenhar outro cachorro Vou desenhar um Uma vaca Não sei Acho que eu esqueci como se desenha bem Eu preciso olhar um desenho Ai ai Vamos fazer Eu vou fazer aquele cachorro clássico Lembra? Tem um menino Começou a chover Ele abriu o guarda-chuva Foi na padaria Comprou dois ovos furados Duas salsichas Viu o menino mostrando a língua pra ele Ele também mostrou Aquela clássica brincadeira Que dá certo Olha lá Viu? Melhor Então esquece a minha aberração aqui Tá? Esse aqui é um híbrido Né? Que a gente fez Mas é esse daqui agora Tá? É o cachorro Então Ou o gato Beleza? Beleza? Então agora Vocês vão votar no cupom do gato Ou no cupom do cachorro Isso daqui é uma tupa Que nós criamos Que está rodando por aí Aqui, tá? Então votem pessoal do superchat Votem se vocês querem O gato O cupom do gato Ou o cupom do cachorro Aquele que tiver maior Ó, vou anotar aqui, tá? O que tiver maior número de votos É o que eu vou abrir no final A gente não sabe se dentro dele Tem uma camiseta Ou um moletom Vou deixar aqui Aqui, ó Gato Podia só ter Escrever, né? Cachorro Pronto Vamos então ler relato agora Bora Bora ler relato E o primeiro relato de hoje Meu Deus A Penelope está dizendo melhor que eu Com certeza Primeiro relato de hoje Eu já separei os de Maledite de hoje, tá? É este daqui Uma vez Maledite Sempre Maledite E nem sempre A gente já viu umas Maledite aqui Que se redimiram E se arrependeram E, né? Vamos lá Olá, Ana Como você está? Eu sou membro do canal Há algum tempinho E amo os relatos Assim como a maioria Os ouço todos os dias E você é companhia certa De tarde De tardes e noites Diariamente Muito obrigada Eu te acho muito fofinha No jeito de falar E adoro as vozinhas engraçadas Que por vezes Inserem quantos narra Sem mais delongas Segue abaixo Meu relato Número 2, tá? Enviei um Mas ainda não ouvi ser narrado Farei a escrita novamente Ou encaminharei Ok Beleza Bora lá Sobe o like Pessoal Os nomes estão trocados Uma vez Maledite Sempre Maledite Então vamos lá Tá dividida em várias partezinhas Tá? Então tem várias Vários pequenos titulozinhos Aqui nas partezinhas Então parte 1 Eu sou Bom Me chamo É... É fulana, tá? Mas aí ela vai dar aqui O nome de Luna Me chamo Luna E hoje conto com 33 primaveras Desde muito nova Eu me interesso por assuntos ligados ao paranormal e espiritualidade Sou médium e... Sou médium em descoberta e possuo sinais desde a infância Estudo diversas práticas e religiões Pois esse universo está dentro de mim É estranho, Ana, mas isso faz parte do que eu sou Estrelas, magias, o sol Tarot, numerologia, cartomancia, astrologia, simpatias e ervas Está tudo aqui dentro Como se sempre estivesse... Como se sempre estivesse estado aqui dentro Por outro lado sou uma pessoa muito amorosa e compreensiva Acredito nas pessoas e sou o típico exemplo do Dê a outra face Não costumo guardar mágoas e por mais que meu eu insista Me alertar sobre vários caracteres... Caracteres duvidosos Eu sempre dou uma segunda chance Eila ea Parte 2 Minha vida carnal Eu sou mãe de três lindos seres iluminados E estou há 15 anos com o pai deles Tínhamos uma vida social familiar muito ativa Uma vida social familiar muito ativa Fazemos parte de uma turma que assim como nós Era recheada de crianças E os finais de semana sempre acabavam em churrasco Cerveja, criançada correndo e conversa fiada Era muito bom Nessa turma havia um casal O qual era muito próximo Ao qual é... Havia um casal O qual era muito próximo O esposo era um churrasqueiro oficial E a mulher a maledite Sabe? Ela era uma pessoa boa Mas não perdi a oportunidade De fazer aquela fofoquinha Desdenhar uma outra amiga da turma Ou fazer comentários do tipo Nossa Mas como a fulana pode estar em depressão? Ela tem tudo O marido sempre dá tudo do melhor Depressão tinha que ter eu Que... Que tenho todo dia... Hã? Depressão tinha que ter eu Que tenho todo dia que levantar cedo Esses comentários, sabe? Eram... Eram desferidos à torta direita E ela chegou até mesmo a ser meio excluída Pois as meninas começaram a sentir Essa onda negativa que vinha dela, sabe? Eu sempre botei panos quentes Dizendo Ai gente, deixa ela Ela é assim Tem suas qualidades também Então não liguem E mesmo quando ela vinha me confidenciar Algum comentário de inveja branca Eu ouvia e desconversava Parte 3 O grande casamento E em mais um final de semana Churrasqueiro Estávamos nós lá Bebendo, comendo E falando da vida E eis que na rodinha em que estávamos Alguém comentou Nossa, nós não somos casadas Né? Nenhuma de nós E então iniciou-se a conversa Ah, morro de vontade de me casar na igreja Ah, e eu também É meu sonho E um gênio Digo gênio, Ana Porque não me recordo Quem foi a brilhante alma Que deu essa ideia Disse o seguinte Vamos nos casar todos juntos Claro, podemos economizar E fazer uma linda festa Já que somos todos amigos E temos muitos amigos em comum E quem topou Eu, topei A marmota louca aqui topou Gente, eu sou o tipo de pessoa Aliás, eu era Que não falava não pra nada Não falava não pra nada Então eu sabia que eu iria ter um casamento Que não seria meu Seria o sonho de outra pessoa Mas enfim, eu topei Parte 4 Os preparativos Iniciou-se dessa forma A corrida aos preços e descontos Pra grande festa A Maledite correu atrás de tudo Ela trabalhava com decoração de festinhas E tinha vários contatos No final das contas Há anos Fazia planos de se casar E já tinha visto tudo E eu, a marmotona Que só acompanhei o fluxo Parecendo aqueles camarões Que a onda leva Em relação aos custos do casamento O que de fato seria dividido Seria apenas o aluguel do salão As demais coisas eram contabilizadas Como se realmente fossem duas festas E foi aí que o caldo começou a engrossar Estávamos nos organizando Com dois anos de antecedência Mas dentro desse tempinho O cão atenta, né? Então Eu e meu marido começamos a nos estranhar A minha sensação era que eu não queria aquilo Eu não queria o meu marido E não queria nada Não queria meu marido E não queria nada Eu me senti a noiva prometida Para um cara Que ele nem nunca tinha visto na vida Ana, o amor E toda a bagagem que vem nele Tinha acabado Nos distanciamos Não nos falávamos Namorar, então? Nem pensar Mas eu estava presa ao compromisso E a cada minuto mais infeliz com a história Parte 5 Uma vagabundite Bom nome Desgraça pouco é bobagem, né? Nessa história, meus caros Então Aqui tem sacanagem Para todos os gostos Olha lá Eu e meu marido Possuímos um negócio próprio E eu, a marmota Resolvi ajudar Uma pobre amiga Mãe solteira Que estava míngua Desempregada Com dois filhos Para sustentar Convidei a vagabundite Para trabalhar conosco E como os horários Desse negócio Eram estranhos Tratava-se Enfim Era um negócio O meu marido Às vezes saia de lá Às altas horas da noite E a fiel secretária Que era minha amiga Há mais de 20 anos O acompanhava E aproveitava a carona Certa noite Houve um problema interno E ele e seu sócio Resolveram se reunir Com a vagabundite Para uma reunião de emergência Eu estava exausta Com uma série de problemas Conjugais E profissionais Que estava passando E resolvi não ir Fui a Fui a casa De uma amiga Tomar uma cerveja Desabafar Meu marido Me deixou na casa Dessa amiga E seguiu para a reunião Mais ou menos Meia noite e meia Eu liguei para ele Que fosse me buscar Um frio do cão Fazia naquela noite E ele surgiu E ele surgiu Lá na casa da minha amiga Sem reclamar Suspeito Pois ele é um cara Bem resmungão E xarope Sabe Foi quietinho buscar Com os cabelos molhados De pijama Eu achei muito estranho Pensei Por que esse cara Já está de banho tomado Se sabia que teria Que vir me buscar Como essa Como esse cara Tão reclamão Não resmungou Uma palavra Para sair de casa Após o banho Cadê E ainda Ter de enfrentar Essa friaca E ele está assim Tão legal Claro que vou te buscar Meu amor Mulher tem todos Os sentidos apurados Então ali A anteninha Já ligou Ai Eu tive a certeza Nesse dia Entrei no carro E perguntei Por que ele havia Tomado banho Ele disse Que tinha usado Banheiro E precisava se banhar Realmente Ele 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 Só usa a duchinha Quando ele vai no banheiro Coisa de homem Ok Coisa de homem peludo Beleza Continuando aqui Quando me virei Para frente Vi uma marca De mão Feminina Marcada No vidro Do carro E parecia Que ela Brilhava Olha Identificar Que a mão A marca Da mão É feminina Isso É zóia Apurado De mulher Era Era uma mão Feminina Marcada No vidro Do carro Parecia Que ela Brilhava Aquela mão Como se Como se Indicasse Olha isso Aqui Olha isso Aqui Ela Brilhava Queridos Brilhava A dona Daquela mão Tinha sudorese Aquela doença Que a pessoa Pinga pelas mãos Sabe E quem tinha Aquela mão E aquela doença Inclusive Essa sudorese Excessiva Até esqueci o nome Eu lembrava Do nome Hiperidrose Eu acho Hiperidrose Palmar Talvez E quem tinha Aquela mão Que sua Ah A vagabundite Ah Eu fiquei Transtornada Eu joguei talco No vidro E espalhei Com um pincel De maquiagem E daí pra frente Amigos Foi só Investigação Discovery Barrados no baile Tropa de elite A minha vida Foi essa Faltou CSI Miami Claro Que eu me separei Me separei E enfim Tive de dar Um ultimato Na história Do casamento Pois eu já Não ia me casar Mesmo Disse então Disse até então A minha amiga Maledite Que havia sido Traída E não mais Me casaria Mas que ainda assim Eu pagaria O custo Do meio salão Pois eles Não tinham nada a ver Com a desgraça Alheia aqui E assim Nós seguimos Parte 6 Uma vida Uma vida em 6 meses Estava eu Então solteira E cheia De raiva Fiquei feliz Com a liberdade Mas muito incompleta Minha vida De casada Era muito familiar Não havia mais Esses churrascos Semanais Afinal Eu não cabia Mais na turma E eu fui Seguindo A minha caminhada Vazia Me sentindo Meio abandonada Mas firme Meu marido Passou a pegar As crianças Conforme acertamos E os meses Foram passando Em um momento Nos reaproximamos E acabamos Começando a sair juntos E ensaiar Um retorno Nessa época Ele morava Em uma casa Com uma área Bem grande E fizemos Uma festa De aniversário Para o nosso Filho Lá Parecia Que estávamos Como antes Família Amigos Churrasco E uma satisfação Em ser bem-vinda Só que não Amiguinhos Numa rodinha De amigas Elas comentavam Sobre o casamento Da Maledite E uma delas Disse a ela Maledite Você viu Que a Luna E o marido Estão bem Eu acho Que eles vão voltar Acredito Que ainda Dê tempo De vocês Se casarem Juntas E ela Respondeu Imagina O casamento É meu Agora Mudei tudo Para o meu gosto Engraçado Que já estava Tudo no gosto Dela Antes A Luna Tem mais É que se Ferrar Mesmo Ficar colocando Mulher solteira Dentro de casa Aí ó Se ferrou Claro Alguém Veio me contar Que ela Falou isso E na hora Eu até chorei Sabe Eu fiquei Muito chateada Como uma amiga Minha Que se dizia Minha confidente Podia falar Uma coisa dessas Assim de mim Eu jamais faria Isso com ela Ana Nem com ela Nem com ninguém Ia me alegrar De estar compartilhando Uma união nova E sem falar Que ela estava Sentada A minha mesa Dentro da minha A casa E vem E fala Um absurdo Desses Ai Eu virei Uma fera Saí de mim Liguei Para ela E disse Maledite Você disse Isso E ela confirmou Disse que a festa Era dela A festa De casamento Aí eu fiquei Mais enfurecida Ainda E falei Se a festa É sua Pague Você mesma E daí A treta Foi feita Parte 7 Desencontros Depois disso Assompradinhos Meu então Ex-marido Se virou Contra mim Disse que eu Estava errada Que ela só Fez um comentário E pasmem Ele Cagou Para a minha opinião Eu obviamente Larguei dele De novo Afinal de contas Companheira Companheiro Né Ana E fia da Fia da Fia da Fia da Companheiro É companheiro E fia da Fia da Fia da Fia da Fia da Fia da Nós nos afastamos E ela esbravejava A alegria Com isso Esbanjava Não esbravejava Nos afastamos E ela esbanjava A alegria Com isso Deixei de frequentar A casa dele E só ia Para levar Ou buscar As crianças Um certo dia Cheguei Um domingo E todos Os meus amigos Lá estavam Os parentes Do meu ex E estavam Com uma festa Armada Desci do carro Com o coração Em pedaços Para cumprimentar O pessoal E quando entrei Na cozinha Duas amigas E minhas cunhadas Falando de mim Ficaram sem graça E eu fingi Que não ouvi nada As cumprimentei E fui até a parte Da churrasqueira Dar um oi Ao restante das pessoas E pá Lá estava A capirota Cumprimentei ela Com um oi E fui embora Que é a maledite Né? Nesse dia Ela estava lá Entregando o convite Do casamento A eles todos E disse A todos Da festa Inclusive Para o meu marido Que ele E meus filhos E toda a família Eram muito bem vindos Mas eu não era Nossa Isso porque Foi amigona Que ela Não me queria Em sua festa De maneira Nenhuma Olha Eu fiquei de novo Muito chateada Não por não poder Ir a festa Mas porque Eram meus amigos E de repente Não valia Nenhum convite Por educação Parte 8 O mês da grande festa O mês da festa Chegou E com ele A minha ansiedade Não queria estar Na minha cidade Afinal de contas Todas as pessoas Que eu conheci Estariam lá E não somente isso O que O que me afligia Era o fato De que o O abençoado Do meu marido Estaria lá também E que gostaria De levar Os meus filhos Então Resolvi fazer Uma consulta Aos meus oráculos E lá Eu vi Essa fala É minha Hã? Essa fala É de mim Pra eu mesma Tá? Então Hã? Peraí E lá vi E essa fala É de mim Pra eu mesma Oi? Não, Luna Você está louca Está errado Isso Aqui Minha gente O fulano Do meu ex Vai catar O que? Catar Uma moça Só pode ser O caos Instalado Na minha vida Ela está falando Com ela mesma Aqui Oi? Não Você está louca Ela olhando Oráculo Está errado Isso aqui Minha gente O que? O fulano Do meu ex Vai catar Uma fulana Só pode ser O caos Instalado Na minha vida Gente Bom Ana Eu fiquei em dúvida Mas não tão Em dúvida Óbvio Que não fui Nessa festa Do inferno Mas também Proibi Que os meus Filhos Fossem Eu não queria Que eles Vissem Uma cena Dessas Porque ele Ia ficar Com uma mulher Lá Você viu No oráculo É isso? E pasmem Ele realmente Ficou Com uma mulher Lá Amiga De uma Das irmãs Da Maledite Que aplaudiram De pé A cena Dele Ficando com ela Agora Pensem Meus amigos Todos No meu Todos ali Do meu convívio Viram Aquela cena E elas Se divertiram Com isso Eu que não era besta Tinha ido a praia Com duas amigas Muito amigas E com seus esposos E tratei De enfiar a cara Na cachaça E curar a bebedeira No mar De emanjar Mas no dia Seguinte Ele me ligou E me contou Tudo O que infelizmente Eu já sabia Olha Viu no oráculo Antes Parte 9 A macumba Ana Foi difícil Pra caramba Eu estava Me sentindo Traída Por todos E totalmente Descrente De até onde Pode ir A maldade Do ser humano Ah o aluguel Do salão Eu cheguei a pagar A maledite 50% Da minha parte Mas ela ainda assim Diz a todos Por aí Que me perdoa Pelo calote Enfim Graças a Deus Ainda não existe João da Penha Porque a primeira vez Que eu vi Aquele fulano Ex-marido Na minha frente Foi só pescotapa Murdida E puxão de cabelo Incontrolavelmente Me veio uma força E eu só queria Acabar com ele PS Ele é bem passivo E tentou só me segurar Eu estava fora de mim Eu não estou justificando Nada não Mas nessa fase Já eram mais de Oito meses De teste psicológico Que eu estava passando Uma hora Ia dar Cocô né Bom Como disse Eu Canceriana Sofri Morri Ressuscitei E claro A marmota Se reconciliou Com essa besta De ex-marido Parece até Outro relato Que eu contei Nos reconciliamos E resolvemos Nos curar Me mudei Para casa Em que ele morava E procuramos A ajuda De um pastor Eu sou um bandista Tá Mas o meu marido É meio evangélico Sabe Então resolvi Tentar da maneira dele Eu estava destruída Por dentro Essa foi uma Das melhores coisas Que eu já fiz na vida A energia A energia Daquela igreja Que pequena Que era pequena Porém Muito carismática Me fez passar Cultos em lágrimas E refazer A minha fé Bom Esse pastor Pediu Para visitar A casa Em que meu marido Morava Ele entrou lá Procurando por algo E achou Uma macumba Jogada atrás Da área Da churrasqueira Estava lá Maldita Eu não cheguei A ver o embrulho Quem viu Foi a minha cunhada Só sei que ele Orou Muito naquela casa E disse que havia Muita maldade E inveja Querendo ser plantada Para nós O casal Aquele trabalho Era para separar Nós dois E levar o meu ex A ruína financeira Eu fiquei arrasada Gente E aí comecei A ser atacada Espiritualmente Dentro daquela casa À noite Eu ouvia barulhos No telhado Eu acordava sempre Às três da manhã E não conseguia dormir Mais Por nada A minha filha Acordava no meio Da noite Me chamando E dizendo Mãe Tira esses bichos Daqui E eu dizia Que bichos Florzinha E ela respondia Os bichos Na parede Mãe São muitos Vai pegar a gente Em certa noite Tive uma paralisia Do sono E um sonho Horrível Eu estava No quintal Da casa Com tudo Muito escuro Com meu marido E precisávamos Entrar Em casa Ele Muito bunda mole Ele dizia Vai lá Lula Abre a porta E me empurrava Para frente Quando eu fui Abrir a porta Um ser Com figura grotesca Olhos puxados E cara desfigurada Me convidava A entrar Imediatamente Olhei para o terreno Ao lado E figuras De capa preta E cabeça baixa Começaram a brotar Lado a lado Eu acordei E decidi Procurar O meu centro Pois a ajuda Do pastor Tinha sido De grande valia Mas eu precisava De ajuda Mais especializada Depois de traições Maledites Vagabundites E cenas dignas De uma boa Maria do bairro Resolvi encerrar Esse ciclo Nefasto Com uma cerimônia De paz E amor Eu ia me casar De véu Grinaldo E muita cachaça Para utilizar Essas energias Ai meu Deus Me casei Ana Casei Linda Magra Loira E peituda Meu marido Convidou A Maledite E sua família Todos acharam Absurdo Mas o mal Se paga Com o bem Não podemos Deixar Que isso Nos diminua E assim Acabaria Esse relato Que parece Mais a história De Paloma E Paulinha Só que não Amiguinhos Agora Vem a última Parte A treta Da última Vida E o aprendizado Dessa Bom Vocês se recordam Que a minha Introdução A este relato Foi dizendo Que tem um Passado Mágico Pois bem Eu tenho Desde que Houve os episódios De paralisia Do sono Pesadelos Barulhos E tudo isso Que relatei Acima Na casa Em que o meu Marido Morava A minha Mediunidade Despertou A todo vapor Tenho Tenho Tido Melhoras Nessa Área Da minha Vida E hoje Possuo Uma intimidade Grande Com a Minha Ancestralidade E toda A carga Que me Faz ser Assim Esotericamente Louca O fato É que Há poucas Semanas Abri Meu Baralho Cigano Para um Estudo De vidas Passadas E vi Por meio Das cartas O que Eu fui E era Bruxa Tive Certeza Só que Na posição Do jogo Que me Revelava A morte Me deu Um peso Na alma E uma Genuína Tristeza Fui Morta Por um Amigo Morta De assassinada Mesmo Não de Sem querer Não de morte Morrida Mas de morte Matada Quando Fechei O baralho E encerrei A tiragem Eu fui Acometida Por uma Dor de Cabeça Enorme Que não Passava Tomei Remédio Tomei Banho Dormi E já Passava Das Dez Da Noite E a Dor De Cabeça Não Passava Liguei Então Para uma Médium Conhecida Ela me Atendeu Tarde Da Noite Me Enviando Um Passe E disse Amanhã Precisamos Conversar Dormi Como um Anjo E no Outro Dia Cedo A Contatei Então Veio A Revelação Ela Disse O Seguinte Luna Você Não Pode Acessar O Que Está Tentando Nesse Momento Me Pediram Para Avis Ela Essa Energia É Muito Densa E Você Ainda Não Tem Preparo Para Lidar Com Ela E Eu Disse Mas Era Só Uma Tiragem De Vidas Passadas Eu Nem Imaginava Que Ia Causar Isso E Ela Completou Luna Você É Uma Alma Muito Antiga Em Uma De Suas Vidas Foi Curandeira Bruxa Ou Como Quiser Falar Manipulava As Energias E Ajudava Alguns Em Sua Vila Havia Na Vila Vizinha Uma Outra Curandeira Que Vivia A Competir Contigo Quem Era Mais Forte Você Acabou Por Entrar Nessa Guerra De Ego E Lançava Sobre Ela Algumas Coisas E Ela Rebatia Chegou Um Ponto Em Que Ela Muito Irritada Mandou Que A Pegassem E A Matassem Você Morreu Amando Dessa Mulher Enforcada Quando Acessou Esse Passado Por Meio Das Cartas Acessou A Energia Dessa Pessoa Que Hoje Também Está Em Carne A Pessoa A Sentiu E Rebateu E Eu Ana Socada Com Essa Trama Do SBT Disse O Seguinte Mas Quem É Ela Meu Deus E Ela Respondeu Do Mesmo Jeito Que Você Possui A Ancestralidade Latente Em Você Ela Também Possui Ela E Nem Você Perderam Os Gostos E Hábitos Dessa Vida Ela Deve Ser Alguém Perto A Você Que Também Estuda Cultua Ou Se Aventura Nos Caminhos Mediúnicos Preste Atenção Que Você Vai Saber Babado Né Ana E Eu Fiquei Matutando Isso Por Dias Em Um Certo Momento Liguei Para Uma Das Minhas Amigas Que Foi Comigo Curar A Cornidão Na Praia Como Disse Acima Relatei Essa História A Ela E Ela Magicamente Me Disse É Maledite Luna Lembra-se Que Anos Atrás Ela Estava Sofrendo Ataques Espirituais Esses Ataques Ana Segundo A Maledite Aconteciam A Noite Ela Sentia Seus Pés Sendo Puxados Na Cama Acordava Com Vergonhas No Corpo Na Época Ficamos Muito Preocupados Com Ela E Eu A Marmota Me Ofereci Para Ajudá-la Levando Ela No Meu Centro Ela Acabou Por Iniciar Um Tratamento Em Um Centro O Qual Hoje Faz Parte Da Corrente E Eu Paçoca Do Jeito Que Sou Nem Lembrava Disso Ou Seja Ou Seja Amigos Essa Miserave E Relatou Que Se Transformou Em Outra Pessoa Que A Maledite Se Transformou Em Outra Pessoa É Isso Hoje Ela É Espiritualizada Faz Atendimento Com Tarot Energização Espiritual E Se Intitula Terapeuta Comentou Com Essa Amiga Que Sente Muita Saudade De Mim E Espera Que Ao Fim Da Pandemia Possamos Nos Reunir E E Ana E Assombrados Vocês Topariam Um Churrasquinho Com Essa Velha Amiga Ou Poupariam Os Pescoços Afinal De Contas Cortem As Cabeças Um Grande Beijo A Todos Tenho Outros Relatos A Enviar Mas Vou Aguardar Umas Semanas Já Que Fiquei Uma Hora E Me Escrevendo Esse Aqui Ana Me Desculpe Pela Extensão É Que É Muita Novela Para Pouco Capítulo Beijo A Todos Os Assombrados As Delicinhas Dos Bebês Aos Fofos Animais E Ao Mateus Muito Obrigada Um Beijo Para Você E Ela Mas Então É Uma Maledite De Vida Passada Gente Tinha Duas Tinha Uma Vagabundite Também No Meio Ali Mas Era Só Vagabundite Não Era A Maledite More Gente Do Seu Como Se A Pessoa Amiga De Muito Tempo De Repente Falam As Coisas Dessa Ah Fio Uma Vez Só Uma Vez Só Ai Bom Vamos Lá Deixa eu Dar Um Beijo No Pessoal E Vamos Voltar Aí Tá Que Tem Mais Relatos De Maledite Aqui Que Eu Separei Tá Maledite É Longo Hoje Sofia Inando Beijos Para Vocês Eveline Cap Beijos Diogo Carvalho Novo Membro Um Beijo Diogo Seja Bem Vindo Obrigada Elisabeth Perrone D'Artora Minha flor De maracujina Calmante Dos nervos Do flor De lírio Colírio Dos teus olhos Vocês Estão Bão Hoje Só passei Para dizer Boa Noite Amorecos Meus Elisabeth Beijão Para você Boa Noite Obrigada Eveline Buenas Noites Adilson Beijo Para você Matheus Presotto Oi Cheguei Abraços Ana E Assombrados Matheus Um beijo Para você Boa noite Alexandre Magno Um beijo Ícaro Vaz Beijos Camila Coelho Boa noite Ana Conta Meu relato Vamos Anotar Anotado Camila Um beijo Para você B domingues Beijos Janaína Ribeiro Eu Você E Maria Beijos Bruna De Lima Osório Que fofo Esse cachorro Um beijo Esse cachorro Um beijo Bruna Marcos J Marcos J Beijos Tatiane Braga Gato Opa Então já tem Já tem um voto Aqui Então no gato Beijo Tatiane Maria Eduarda Reis Beijos Marcelo Luiz Fonseca Ana Boas Noites Que relato Foi aquele Das 11 De hoje Digno De proibidão Pois estava Óbvio Que particularidades Você teve Que omitir Né Ah É verdade Umas coisinhas Assim Como não estava Ali no proibidão Mas é que assim Ele não é tão proibidão Dava pra Dar uma Tiradinha De algumas partes E continuar O sentido Legal Das coisas Ali Né É Mas Foi bem interessante Foi bem interessante Marcelo Um beijo Primaveras 40 Boa noite Aninha Voto no cachorro Beijos Cachorro Beijo Beijo Pra você Primaveras 40 Sofia Inando Oi Cupom Gato Beijos Ana Mateus Assombrados Beijos Pra você Sofia Inando Anotado Aqui Arqueiro Casado Ana Alerta Susana Acordada Serginho Roncando Suiane Quietinha Aqui do meu lado Pois levou um tombo Hoje Tadinha Ai Machucou Ó Susana Antes da meia noite Na cama Beijo Susana Um beijo Serginho Suiane Beijo Arqueiro Um beijo Pra você Diana Natalino Oi Escolho Cachorro Cachorro Tá anotado Diana Um beijo Michele Lanzarim Boa noite Ana Cachorro É claro Hoje eu ganho Beijos Anotado Michele Um beijo Love and Peace Cachorro Cachorro Eveline Kep Beijos Jéssica Vendramini Gato Que saudades Que eu tava Dos ao vivo Beijos Ana Jéssica Beijo Pra você Gato Aê Jéssica Matheus Presoto Vota no gato Gato Matheus Matheus Beijos Tati Godoy Cachorro Beijos Ana Beijo Tati Anotado Tertuliano Cachorro Cachorro Anotado 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 Beijos Rita Vanessa Lopes Fonseca É novo membro Do canal Beijos Pra você Seja bem-vinda Obrigada Naldinha Souza Beijos Flaviane Braga Beijos Andréia Cachorro Camila 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 De Matos Azambuja Beijos A vida é Bela É novo membro Do canal Também Seja bem-vinda Ou bem-vindo Muito obrigada Beijos Morcega Voto no gato Anotado Morcega Um beijo Áurea Lemos Boa noite Ana Cat Cat Ótimo Relato Mais cedo Longo E bem contado Não tenho visto Ao vivo Mas acompanho Tudo Inclusive Relatos Para membros Beijos Que legal Áurea Um beijo Pra você Obrigada Nathalie Chayenne De Oliveira Rosseto Boa noite Ana Tudo bem E o relato De hoje Que lição de fé Foi aquela Envelope Cachorro Manda beijos Beijos Foi legal Né Pois é Ah Bom Vou parar aqui E vou ler Mais um relato Tá gente Então lembrando Para quem chegou Depois É o seguinte Tenho dois envelopes Aqui hoje Dois envelopes Em um Tem uma camiseta E no outro Tem um moletom Vocês não sabem Qual é qual E aí vocês vão votando Tá Nem eu sei mais Na verdade Qual é qual E aí no final Eu vou sortear Alguém E o envelope Mais votado É o que será aberto E aí a gente vai ver Se é da camiseta Ou se é do moletom Tá bom E aquela pessoa Que for sorteada É que vai ganhar Aquilo que está dentro Do cupom Mais votado Então Mandem aí Seu super chat Votando No cachorro Ou No gato Peludo Para disfarçar Tá O meu primeiro cachorro Ficou muito feio Ficou meio aberração Sei lá Se isso é cachorro Rato Porco Um ser humano Não sei Mas Esse daqui Foi melhor Que a gente Fazia aquela brincadeira Vocês lembram Dessa brincadeira É assim Primeiro você desenha O menininho Com as perninhas Aqui ó Com o olhinho Aí você fala O menininho Estava andando na rua Aí começou a chover Aí você desenha Esses risquinhos Aqui do lado Então Ele armou Um guarda-chuva Aí você faz Esse círculo Em volta do menininho Ele armou Um guarda-chuva Aí ele resolveu Passar na padaria Aí você faz Esse outro círculo Aqui em cima Comprou Dois ovos furados Aí você faz As duas Formas ovais Com furos no meio Então ele comprou Na padaria Dois ovos furados Duas salsichas Aí você desenha As orelhas Viu um menino Mostrando a língua Para ele E também mostrou Aí você faz Assim E desenha E tem um cachorro Com uma historinha É tipo Aquele porco Que é feito Que o Chaves Faz na lousa Lá Como que era O porco Você fazia Dois W Aí fazia Um E Eu não sei Aí você juntava Tudo Formava um porquinho Ai ai Coisa de Dos anos 90 Gente Não sei se vocês Brincavam disso Enfim Votem aí Gato Gato Ou cachorro E a gente vai sortear No final Vamos lá contar Mais um relato Que eu separei vários Aqui Tá Então Vamos lá Isso eu já contei Agora eu vou contar Este daqui São São todos longuinhos Tá Vamos ver Esse daqui A mais bela Maledite Vamos lá Olá Ana Pode me chamar De fulana Tenho 21 anos Hoje Pode ler A vontade Pois já troquei Os nomes Pra contar Essa história Devo voltar Aos meus 14 anos Quando conheci A Maledite Ela era da minha classe Era impossível Não notá-la Pois a infeliz Sempre foi linda Vou chamá-la aqui De Jennifer Não Pode chamar De Maledite Vou chamá-la aqui De Jennifer Acabamos por ter Que fazer um trabalho Em trio E a professora Escolheu cada trio Colocando eu Jennifer E Mariana Ela era bem folgada Sabe Não mexeu a mão Pra fazer nada No trabalho Mas era tão incrível Estar com ela Pois ela Era simpática Ela era extrovertida E era popular Acabamos virando amigas Nós três Ela era a abelha rainha Sabe Aumentava meu ego Estar ao lado dela Ela era branquinha Cabelos longos Bem pretinho E um corpo escultural Mas ela não era Uma boa pessoa Não Podia ser linda Encantadora O quanto fosse Mas não era boa pessoa Ela gritava Com as pessoas Ela era grossa Ela usava os garotos Pra fazerem os seus trabalhos E os usava Pra ganhar coisas Ela era arrogante Prepotente Mas todo mundo Relevava Toda e qualquer Atitude dela Mas mantínhamos Ainda uma amizade Eu Eu Mariana E ela Estávamos sempre juntas Um dia Quando Jennifer Havia faltado Ao colégio Mariana Me confessou Que sua mãe Não gostava Nada da Jennifer E sentia dor De cabeça Toda vez Que a via Eu pensei Que era Pilha De crente Pois Mariana E sua família Eram evangélicos Enquanto Jennifer Era de outra Religião Na época Eu não sabia Exatamente Qual religião Era Mas Mais tarde Eu soube Continuamos Com essa amizade E confesso Que toda aquela Alegria Por ser Amiga Dela Passava Cada vez Mais Eu comecei A me cansar De ser A sombra Dela E juro Não era inveja Sabe Eu apenas Estava cansada De tudo aquilo Eu só era A porta Recado Das pessoas Para ela Me cansava De ver ela Saindo com Todos os caras Falando coisas Absurdas Parecia Que vivia Para ela Parecia Que eu vivia Para ela E isso Não era O que eu queria Bom Parei De contar Certos detalhes Da minha vida Para ela Pois eu comecei A ver Maldade Em alguns comentários Sabe Já aos 16 anos Eu conheci O meu príncipe Paulo Ele morava No nosso bairro E fomos nos conhecendo Até que começamos A namorar Fiz questão De não contar Para a Jennifer Pois sabia Que se ela Conhecesse ele Se interessaria Por ele Se interessaria Por ele Pois ele Ele era muito bonito Ele era loiro Alto Olhos verdes Tinha 18 anos Já fazia Faculdade de engenharia De certa forma Eu tinha certeza Que ele também Ia se interessar Por ela Pois então Eu omiti O meu namoro Nosso namoro Estava indo muito bem Até que no dia Do nosso aniversário De namoro Eu fui na casa dele Para passar uma noite Juntos Esperava ele voltar Da faculdade Até que ele apareceu Ana Era outra pessoa Ele estava frio Silencioso Estranho Foi bem seco E foi direto Para o banho Um dia Que precisava Ser bom Acabou se tornando Péssimo E ele me pediu Que eu fosse embora Não consegui dormir Aquela noite Eu tive sonhos Horríveis Quando tentava dormir Até que assim Que amanheceu Eu fui na casa dele Querendo uma resposta De sua atitude Foi mais uma vez Ele foi mais uma vez Frio comigo Por enquanto ele Foi comprar algo No mercado E me deixou ali Acabou deixando O celular dele Em cima do sofá Foi aí que eu Mexi no celular Dele mesmo E para minha surpresa Lá estava razão De tudo A maledite Ana Eu nem conseguia Acreditar naquilo Eu corri Abri a conversa E lá tinha uma conversa Onde ele dizia Que ela Chamou muito A atenção dele Eles estavam Se paquerando E pela conversa Pude perceber Que eles se conheceram No dia anterior Do nosso aniversário De namoro E eles marcavam O encontro Eu fiquei furiosa Fui atrás dela Com sangue nos olhos Cheguei nela Louca Afinal A foto dele De perfil Era nós dois Então não tinha Nem desculpa Não tinha como Ela fazer a sonsa E fingir Que não sabia Que ele tinha namorado Ainda que era eu Cheguei na casa dela E ela com aquele Sorriso maligno Que só ela tinha Me recebendo Como se não Tivesse nenhum problema Foi logo contando O que sabia Dela e dele Ela cínica Como sempre Foi logo falando Que ele era muito gato E foi chegando Pedindo o número dela Ela não ia negar Ai que raiva Ana Eu disse pra ela Ele é meu namorado Ela virou E me disse Mas que namorado Hein amorzinho Não vive dizendo Que não Mas que namorado Amorzinho Não vive dizendo Que não tem namorado Ah porque ela não Contou pra Maledite Que namorava Já pra não ter o dedo Adiantou nada Olha lá A bicha fareja Mandei logo Ela se afastar dele E fui embora Dali Eu sei que fiz mal Pois ele também Foi canalha Com certeza Entendi Pela conversa deles Que eles haviam Trocado olhares No ônibus E ele pediu O número dela Ou seja Ele foi canalha Mas eu Como era meu Primeiro namorado Tão apaixonada Eu me sentia Tão insegura E inferior a ela Ela até me mandou Mensagem Dizendo Benzinho Não fica assim Nossa amizade Vale mais Que um cara Poxa Eu mandei Ela sumir Da minha vida Eu acho que foi A pior cagada Que eu fiz Com ele Fingi que nada Aconteceu Passaram dois dias Após aquilo Mas as conversas Não paravam Eu percebia Que ele Estava conversando Com ela Até que fui No banheiro E vi um brinco Dela no banheiro Eu sabia Que era dela Pois era um brinco Que ela amava Usava muito Um brinco De pedras vermelhas Eu tive mais Como Eu tive Mais Eu tive mais Como pegar O celular dele Mas eu sabia Que era dela Não entendi Eu Não entendi Eu podia Ter pego O celular dele Mas eu sabia Que o brinco Era dela Enfim Saí de lá Chorando E nem pensei Em conversar Nada com ele Nem com ela Até que ele Me mandou um áudio Me chamando De P Pra baixo Dizendo pra mim Não me meter Mais com ele Nem com ele Gente Mas por que Ele continua Por que Eu não tenho A hombridade De chegar e terminar O namoro Né Fala assim Olha Vamos terminar então Porque Não tô Sei lá Fala alguma coisa Termina Agora fica com carinha De besta Fazendo outro De tonto E saindo com a outra Ah Vá Se Então Vamos continuar lendo Aqui Cadê E aí Ele pediu Dizendo pra eu não Me meter mais com ele Nem com ele Aí mesmo que eu não quero Gente Aí eu falo Vai se catar Vai Acabou Acabou tudo Já Acaba Acaba Gente Eu não sei Mas eu dei a impressão Que tipo Joga uma água Tão gelada Que pra mim Acaba até o sentimento Ah Não amo Bosta nenhuma Ai 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 Vamos lá Você acha Falar assim Com a gente Ah Bom Mas Não era pra se meter Mais com eles Que ele tava Apaixonado por ela E não me queria Não podia ter falado isso Antes Santo Ai ai Bom Meu mundo caiu Eu sabia o tipo de Benção Que ela era Mas eu até Acreditava Que ela realmente Me tinha como amiga Olha Foi decepcionante Mas eu estava Obcecada por ele Pensei Que ele havia Que ela Havia feito Amarração Ou qualquer coisa Do tipo Pra ele Sabe Cheguei a procurá-lo Pedindo Pedindo que ele Me desse Uma chance Eu disse Que o amava Eu queria Que ele me permitisse Tentar conquistá-lo De novo Ele muito frio Diz que não queria Logo ela chegou No portão E eles se beijaram Na minha cara Eu saí De lá Tremendo Ai Que Que falte Respeito Gente Eu vi No rosto Dela Um sorrisinho De canto Parecia Que ela amava Me ver Daquela forma Um ano Depois Tentando Esquecer Aquilo Tudo Ela E ele Estavam Juntos Mas ao longo De um ano Tive experiências Perturbadoras Coisas se mexendo Na minha cozinha Um homem Aparecia Pra mim Minha mãe Ficou muito Doente Parecia Que tava Tudo Do avesso Até que Cansada Resolvi Ir atrás Dela Pra pedir Que me Deixassem Paz Pois Sabia Que ela Era Culpada Daquilo Quando Cheguei Lá Ela Riu De Mim Disse Que Eu Não Era Tão Relevante Assim Pra Ela Fazer Alguma Coisa Pra Mim Por Um Segundo Até Acreditei Resolvi Então Ir Até Um Centro Espírita Logo Me Foi Revelado Que Uma Mulher Era Culpada Da Minha Desgraça Com A Descrição Perfeita Dela Tomei Um Passe Fui Conversar Com Paulo Tentar Alertá-lo Ele Não Queria Saber Ele Tava Enfeitiçado Por Ela Disse Que Não Queria Nada Além Dela Que Ela Era Uma Pessoa Maravilhosa E Que Eu Não Afastaria Os Dois Eu Tentei Dizer Que Eu Amava Mas Ele Não Deu Ouvidos Disse Que Era Problema Meu Até Tentar Falar Com Mas Ela Também Não Me Deu Ouvidos Parecia Que A Maledite Enfeitiçava Todos Era Estranho Até Sabe Cinco Meses Depois A Minha Mãe Faleceu Eu Sabia Que Era Culpa Da Maledite Então Possessa De Raiva Cansada De Tantos Espíritos Me Atormentando Tanta Coisa Ruim Acontecendo Meu Pai Tinha Virado Alcoólatra Ele Tava Desempregado Tudo Só Piorava Pedi Que Acabassem Com Ela Chegando Lá A Mãe De Santo Olhou Bem Para Minha Cara Quando Contei A História E Disse Assim Não Posso Fazer Isso Mas Como Como Não Pode Então Ela Me Disse Que Tentar Acabar Com Ela Seria Perda De Tempo E Dinheiro Nada Destruiria Ela Aquilo Me Deixou Boba Como Assim Não Podia Fazer Nada Então Ela Me Disse Que Poderia Falar Com Alguma Entidade Para Me Explicar Melhor O Que Eu Deveria Fazer Naquela Noite Era Gira De Exu Me Aproximei De Um Homem De Capa E Chapéu Com Muito Muito Medo Me Aproximei Dele Mas Falei Com Ele Eu Disse Que Eu Precisava Acabar Com Alguém E Ele Também Me Disse Que Era Perda De Tempo Me Disse Que A Minha Mãe Estava Morta E Que Se Não Cuidasse Iria Um Por Um Da Minha Família Até Chegar Minha Vez Ai Gente Credo Então Então Só Perguntei Por Que E Ele Me Disse Você A Desafiou E Não Se Desafia O Mal Nossa A Menina Tão Capeta Assim Perguntei Então O Que Eu Deveria Fazer E Ele Apenas Me Disse Para Que Eu Fosse Embora Eu Me Revoltei E Disse Por Que Eu Não Posso Fazer Nada Contra Ela E Ela Pode Fazer Contra Min Só Porque Ela É Dessa Religião Aí E Eu Não Então Ele Me Disse Que Ela Não Era Dessa Religião Se Fosse Ela Não Estaria Fazendo Mal E Ele Completou Dizendo Vá Embora Vá Para Outro Lugar Faça Ela Esquecer Que Você Existe Moça Suma Antes Que Ela Acabe Destruindo Toda Sua Família Pois Tem Algo Ruim No Caminho Do Seu Irmão Ai Ana Aquilo Me Destruiu Saber Que Precisava Sair De Perto Das Pessoas Que Eu Amava Saber Que O Paulo Nunca Sairia Do Lado Daquela Coisa Maligna Foi Triste Dias Depois Meu Irmão Sofreu Um Acidente Quase Morreu Eu Rezei Muito Para Que Deus Salvasse A Vida Dele Foi Ali Que Percebi Que Eu Precisava Mesmo Partir Mas Pra Onde Eu Tava Trabalhando Eu Não Fazia Nada Útil Da Minha Vida Até Que Me Lembrei De Uma Tia Que Morava Em Uma Outra Cidade Vim Pra Essa Cidade Deixando Tudo Pra Trás Hoje Eu Tenho 21 Anos E Somente Recentemente Parei De Ver As Aparições Meu Pai Parou De Beber Voltei A Trabalhar Somente Agora E Finalmente Eu Entrei Na Faculdade A Maledite Bom Ela Deve Ter Arrumado Alguma Outra Vida Pra Destruir Sobre O Paulo Está Com Ela Até Hoje Moram Juntos E Tudo Mais Ele Tá Formado E Ela Faz Faculdade Hoje Em Dia Eu Ainda Não Superei A Perda Dele Estou Sempre Vendo Fotos E Eles Parecem Felizes Até Hoje Eu Não Sei Se Ela Fez Algo Pra Ele Ou Não Se Bem Que Os Homens Ficarem De Quatro Por Ela Devo Aceitar Que Perdi E Espero Que Ao Menos Com Ele Ela Seja Fiel Pois Ela Traiu Todos Os Namorados Que Já Teve Eu Não Voltei A Namorar Não Me Recuperei 100% De Tudo Até Hoje Me Limpo Espiritualmente Na Umbanda E Tentando Esquecê-los Definitivamente Bom Esse Foi Meu Relato Peço Perdão Se Foi Muito Longo Mas Julguei Necessário Parabéns Pelo Canal Acompanho Desde O Começo Muito Sucesso Para Vocês Muito Obrigada Por Compartilhar A sua História Com A gente Um Beijo Para Você E Olha Vai Saber E Tem Um Negócio Assim Mesmo Cara Por Que Fia Da Mãe Vai Pagar Se Tá Fazendo Maldade Pra Que Fazer Destruir A Vida Todo Mundo Da Pessoa Por Causa De Ego O Mundo Vira O Mundo Gira Minha Amiga Bom Vamos Lá E O Pessoal Do Centro Foi Bem Foi Bem Centrado Não Eles Dizeram Não Faça Nada Eles Poderiam Ser Sei Lá Pegar O Dinheiro Dela Talvez E Falar Vamos Vamos Destruir Ela Já sabendo Que Não Ia Dar Certo Sabendo Que Podia Desgraçar Mais A Vida Da Moça E Não Dá Em Nada Sei Lá Mas Eles Foram Bem Coerentes Ali Disseram Não Faça Nada Suma Tá 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 Vendo Pega 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 Dica Aí Some Não Fica Tentando Bater De Frente Fazer Coisa Para Voltar Siga Ou seja Siga Sua Vida Se Ela Está Indo Para Cá Esquece Segue A tua Vida Para Lá Me Esquece Seja Feliz Você Aí Também Que Aí Sim Você Me Esquece E Para De Mandar As Coisa Ruim Para Enquanto O pensamento Dela Está Ali Em Você Ó As Coisas Ela Vai Mandando As Coisas Aí Para De Mandar Também As Coisas Então É Isso Faça Se De Invisível A Ela Tá Precisa Fazer Nada Só Segue A tua Vida Em Beijos E Muitos Beijos Para Vocês Vamos lá Aguenta Aí Que Dá Uma travagia Vamos Gente Aí Abrindo Chat Aí Hoje Tem Sorteio Minha Gente Ou Uma Camiseta Ou Um Moletom Vamos Ver Que Que Cuponzinho Aqui Que Envelopinho Que Vai Ganhar hein DMC Das Ana Boa Noite Primeira Vez Aqui Boa Noite DMC Um Beijo Para Você Seja Bem Vinda Ou Bem Vindo Fabiola Pulpo Beijos André Gadelha Beijos Diogo Carvalho Diogo Carvalho Ana Por Incentivo Votamos No cupom Do Cachorro Por Incentivo Mande Um beijo Para Minha Esposa Osana Carvalho Amamos Vocês Osana Um beijo Para Você Diogo Um beijo Também Anotei Aqui Cachorro Tá Linda Linda Mãe Da Linda Oi Aninha Fazendo A Fezinha Aqui Novamente Hoje Fazer Fezinha Linda Um beijo Rafaela Santos Um beijo Elayne Albiere Augusto Boa Noite Ana Mandei Um relato Relacionado Com O contato De Quinto Grau Opa Tá Mas Eu vou Anotar Tá Bom É com Aquele Mesmo Relato Lá Que A galera Viu Os Negócios Lá Obrigada Elayne Um beijo Érica Paladino Gato Anotei Gato Érica Um beijo Mayra Regina Boa Noite Ana Torcendo Para Ganhar O Moletom Vamos Lá Aqui Ó Ah Não 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 Votou Então Tá Só Tá Anotar Moletom Não Tá Bom Ó Cachorro Tá Ganhando Por Pouco Hein O Belo Cachorrite Aqui Ó Vamos Lá Tem Mais Relato De Maledite Aqui Tá Bom Mais Relatitos De Maleditites Aqui Peraí Gente Ui Ai 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 Agora perdi Tudo Aqui Já Acho Já Peraí Ai Mas que loucura Isso Aqui O O O O chat Tá Mas olha Só Vem ver Aqui Ó O Super Chat Pra mim Tava Mostrando Só Até Um Pedaço Ai Eu Atualizei Abriram Novos Chats Mas não Dá Pra Ver Mais Pra Cima Do Que Esse Daqui Ó Tá Vendo Eu Sei Abri A Outra Página Lá Mas Mas Fala Assombrados Pode ser amanhã O dia do contato Contato de quem? Contato Vão estar em contato Com o nosso Amanhã Nesse É Pode ser Sim Em geral Tudo Mundo Super Sim Aí Clica em ver Tudo Pessa aqui Qualquer coisa Porque carrega um pouco Aí Vê Você vai achar Aí É Debaixo Pra cima Eu mandei Um É Eu mandei Um Super chat Aí você vai Nossa Gente Tá muito bugado Aqui Pra mim O negócio Acho Que Achei Aí eu parei Na Mayra Regina Beleza Vou ter que Seguir por Aqui Tá Vamos lá Então Deixa eu dar mais uns Beijinhos aqui A gente vai Pro próximo Relato Tô em outra Página Aqui Que mostra Super chats Tá Porque Deu uma travada Lá no outro Vamos lá Maira Regina Ainda Beijos Pra você Nathalie Como Qual é o seu nome Nathalie Slá 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 Nathalie Beijo Pra você Maria Eduarda Reis Boa noite Ana Voto no gato Voto no gato Aqui gato Anotado Maria Eduarda Um beijo Nathana Toane Boa noite Ana Beijos de luz Na sua família Beijos Nathana Obrigada Ana Beijo Beijo Pra mim Novata No canal E minha mãe Almira Naldinha Souza Naldinha Beijo Pra você Dona Almira Um beijo Também Vou anotar Eu ia anotar Seu relato Escrito Pera aí Vamos ver Vamos anotar Aqui O relato Anotado É só esse daqui O título do relato Beleza Simone Um beijo Pra você Ana Flávia Guiza É assim que fala Boa noite Aninha Boa noite Ana Flávia Beijo Pra você Andréia Gadelha Boa noite Aninha Voto no gato Gato Aqui Beijo Andréia Luiz Augusto Rodrigues Buenas Ana Chegamos Adequadamente Atrasados Mas por bons Motivos A aula Circo Tá rolando Com força E funciona Abraço Pra vocês Não Eu acredito Muito que Funciona Aliás Tem que ser Assim Não Tem que ser Assim E chama Mais atenção Ainda Viu É Mais Legal Né Luiz Beijo Joyce Talhati Boa noite Ana Voto no gato Ó E o gato Aqui Passou o cachorro Hein Joyce Um beijo Júlia Lucchia Arianna Posso botar Nos dois Impossível Escolher Escolhe um Júlia Escolhe um Bé Domingues Relatos Mari É um relato Só esse Vou anotar Anotado Anotado Bé Um beijo Um beijo Pra você Bé Ou B Eu não sei Se eu falo Bé Ou B É que tem um H Eu falo B Fernanda Solto Sou fã do canal Adoro você Ana Voto no cachorro Cachorro empatando Com o gato Aqui ó Beijo Fernanda Roberta Gonçalves Beijos Tati Godoy Beijos Tamires C Ler relato Tá bom Vamos anotar E Votou no gato Beleza Tamires Um beijo Marni Boa noite Aninha Ana Eu comprei a camiseta Do gato Já uns 15 dias E ainda não chegou Beijos Marni Depende Do 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 lugar Onde você tá O correio Dá até 10 dias Mas tem algumas áreas Que o correio Entrou de greve Eu também comprei Coisa pela internet Que também tá demorando Chegar aqui pra mim Mas teve esse negócio Do correio Que eu não sei Algumas pessoas Estão recebendo normalmente Outras talvez não Eu não sei Que tá pegando aí E quando o Matheus Vê que tá em falta Alguma camiseta Ele entra em contato Tá Pra dizer Se você quer trocar Às vezes Um número Ou alguma coisa Mas acho que Ou se às vezes Tá esperando chegar A numeração Eu não sei Marni Qualquer coisa Manda um e-mail Mas Matheus que vê Mais esses negócios Aí da loja Tá bom Mas fica tranquila Que vai chegar Beijo Marni Fabiola Popô Boa noite Ana Saudades de pegar Um ao vivo Boa noite Fabiola Um beijo Flaviane Braga Beijo Daniele Molina Boa noite Ana Não esquece De tomar água Pois é Não tem água Daniele Beijo Pra você Amor Traz um copo D'água Por favor Obrigada Daniele Um beijo Roberta Gonçalves Beijos Tiago Alves De Oliveira Beijos Bé Domingues Beijos Naldinha Souza Gato Vamos lá Gato Aqui Gato Beijo Naldinha Roberta Gonçalves Elizabeth Perrone D'artora Tati Godoy Ana Solange Santos Beijos Pra vocês Thaís Caroline Camargo Boa noite Aninha Hoje é meu aniversário 16 primaveras Grande abraço Pra você E pra sua família Voto no gato 16 Thaís Beijo Pra você Parabéns Feliz aniversário Muita saúde Pra você Viu Tudo de muito bom Delícia de idade Parece que não Parece que é Parece que não Mas é uma proveite Nathana Tuani Laura Capovilla Boa noite Eu li boa noite Beijo pra vocês Valéria Reis Souza Boa noite Ana Boa noite Valéria Thaís Iume Beijos A gata Querendo entrar Rafael André Relato Vamos anotar Anotado Rafael Um beijo Pra você Nathalie Olá Ana Caos de gato Caos de gato É o voto É no gato É isso É E como que Eu falo Saudade Nathalie Um beijo Ó Coloquei aqui Como se fosse Voto no gato Então É isso Eveline Cap Beijos Elizabeth Perrone D'Artora Beijos Vive o motociclista Muito simpática Você Aninha Beijos Voto no gato Simpática Por quê Gato Falando em gato Tem um gato Unhando a porta Pra entrar Viva Um beijo Milena Passini Cheguei agora Porque tava presa No relato Das dez No relato De dez Ou das onze Da manhã É isso Milena Um beijo Naldinha Gato Anotado Naldinha Um beijo Olha lá Ela fica unhando a porta Por querer entrar É incansável Naldinha Tá anotado Gato Love and Peace Beijos Sofia e Nando Beijos DMC Das Beijos Vanessa Lopes Fonseca Beijos Marni N vota no gato Vive o motociclista Gato Assombrado.com.br Eu voto no cachorro porco Obrigada amor Que votou no meu cachorro porco Híbrido Amanhã os aliens Podem chegar Falei no almanac De hoje Dois da live Assistam Dois da live Assistam o almanac Ah depois Depois da live Quem não viu Vai lá assistir E vê o almanac Matheus votou no cachorro porco Tá Eu vou parar aqui no Matheus Amor Como assim os ET Vão vir falar com a gente amanhã? Com o tipo Planeta Terra Vai falar com quem exatamente? Vai descer que nem Independência Day E pegar um Um alto falante Lá e Olá Terraque Como? Eu fico pensando Como essa comunicação Vai ser assim A gente vai receber Algo Eu não vi gente O almanac Eu preciso ver Mas é que eu tenho Meu almanac aqui Sabe? Que eu pergunto pra ele Falei E aí O que você falou? Sabe o que ele fala pra mim? Assista Você não assiste os meus vídeos? Assista se quiser saber Não fala pra mim Aí eu fico Tenho que assistir Às vezes eu esqueço Não dá E eu fico sem saber Das histórias Gente Aí amor Não seja mal Me conte Meu almanac Vivo aqui Aí depois eu vou Vou cutucar ele Pra saber o que é Esse negócio dos ETs Aí Que eu fiquei interessada Agora Será que vão falar comigo? Fabiola Um beijo Não Falei que eu ia parar No Matheus Fabiola Depois eu mando mais beijo Pra você Amor Vou parar aqui Vou ler mais um relato Porque a bela Maledite Aqui Era uma Porca Miséria Oh menina Ruim Vamos lá Agora pro próximo Mais uma Maledite E mais um relato Que é longuinho Né gente Mas vamos lá A Maledite Era Minha vizinha Hum Tá Nomes já estão trocados Ok Olá Ana e Assombrados Meu nome é Fulano É um moço Que nos conta Tenho 19 anos E moro no interior De Minas Bom Tenho muitos relatos Pra contar Que vou enviar Ao longo dos meses Mas hoje Em específico Eu vou contar Este relato pessoal A Maledite Era minha vizinha Bom Moramos há 14 anos Numa mesma casa E sempre nos demos Muito bem Com os vizinhos Minha mãe Rígida Mesmo cuidando Daquela criançada Toda Pois somos em 7 Sempre nos ensinou A tratar as pessoas Com boa educação Eu sou o sétimo filho O caçula Já dá Já dá pra imaginar O tanto que eu fui mimado Né Enfim Tínhamos muitos vizinhos E eles tinham muitos filhos Também No caso Não demorou muito Pra termos Várias amizades Tinha uma vizinha A Maledite Em questão Maledite O nome tá trocado Mas não sei o que Ela me tratava Com uma doçura Excessiva Mas aquilo Não incomodava Minha mãe Já que eu era O xodózinho dela Era normal As pessoas Me tratarem Daquela forma Nessa época Eu tinha por volta Nessa época Eu tinha por volta De 7 anos O ano era 2008 Quando essa tal vizinha Começou a levar Várias coisas gostosas Pra eu comer Minha mãe Sempre fervorosa Sempre orava Em tudo Pois tem uma grande fé E já presenciou Muitas coisas Que eu não vou dizer Nesse relato Pra não ficar muito grande E perder o sentido Mas enfim A vizinha passou a levar Várias guloseimas Ao longo dos anos E como de costume Falava Ó Eu trouxe tal coisa Só pro fulano comer Tá Mas é só pra ele Tipo especialmente Pra ele Minha mãe Minha mãe não ligava Muito pra aquelas Especulações Já que no final Quando ela ia embora Ela dividia Com meu irmão E eu Aquilo que a Que a Maledite Trouxe Eu sou um taurino Muito guloso Porém magro Que benção Nem Então Nunca me preocupei Em comer pouco Já que se tem Uma coisa que eu amo É comer Quantos anos você tem? 19? Cuidar A gente vai pegando Os tritos Os tritos é pouco As coisas mudam Sabe Eu também tava Lembrando esses dias Que eu comia pizza Comia hambúrguer Comia Todo mundo E continuava bem Assim sabe Agora se a gente Pensa no bombom Você já engordou Dois quilos Falei Como isso gente? Que tristeza Mas vamos lá Continuando Então Coisa que eu não fazia Era comer pouco Já que se tem Uma coisa que eu amo É comer Falo isso Pois muitos julgam Que provavelmente Um taurino Seja mais gordinho Mas gente O signo também Influencia nos pesos Eu não sou taurino Bom Não é o meu caso Ele disse aqui Mas Quando eu era criança Amava coxinha de frango Aquele tipo De salgado frito Claro Coxinha gente Fala pro Matheus De uma coxinha Pra você ver Coxinha do Bardosvaldo Então Ixi Ele cata o carro E vai lá agora Pegando Bom Eu amava coxinha Mas como não tínhamos Tantas condições Raramente comprávamos Ou fazíamos em casa Poucas eram as pessoas Que sabiam os meus gostos Pois eu confesso Que quando eu era menor Eu era muito enjoado Com certos tipos de comida Um dia A Maledite Trouxe uma penca de bananas E novamente disse Que havia levado Só pra eu comer Mas gente Mas dessa vez Era a minha irmã Que tava perto E logo disse A Maledite Aqui em casa A gente divide tudo Dona fulana O nome já tá trocado Ele falou Então Dona Vera Ele tá chamando Ou às vezes é Maledite Às vezes é Vera Mas é a mesma pessoa A Vera é a Maledite Aqui em casa Dividimos tudo Dona Vera Então Se for Pra trazer Só pro fulano Eu peço Que não traga mais Pois a mamãe Pois a mamãe Nos ensinou A dividir Tudo que pudermos Vera Não ia muito Com a cara Dessa minha irmã Pois ela falava Na cara O que tinha pra ser dito Com toda dureza Se precisasse A Maledite Desconversou E ficou um tempo Sem ir lá em casa Mas um dia Que só tava Minha mãe E eu Ela bateu No portão E pra minha surpresa Ela trouxe um prato Com muitas coxinhas Logo Eu fiquei Todo saracuteco Empolgado Ali pra comer Pois como disse Era minha comida Favorita Nem me lembro Se esperei Que minha mãe Orasse Nas coxinhas Eu já fui logo Comendo Provavelmente Que minha mãe Guardou pro meu irmão Também Mas disso Isso eu não posso Confirmar Não posso afirmar Pois é vago Essa parte Na minha mente Bom Passou-se anos E essa vizinha Já havia até se mudado Minha mãe se casou E mudamos Para um outro bairro Longe desse Em que eu passei A minha infância toda Desde sempre Eu tive uma tristeza enorme Que me acompanhava Sempre Achava aquilo normal Até chegar a fase Da adolescência Foi quando Como que tem um nome Isso Eu me cortava E tive que Mudar de escola Eu era alvo De bullying Constantemente Comecei a frequentar A psicóloga E descobri Que a tristeza Tinha nome Se chamava Depressão Meu mundo Depois disso Mudou E junto Vieram crises De pânico Ansiedade Aguda E trocas De humor Frequentemente Aquela tristeza Agora tinha nome E eu tinha que lidar Com ela E não vê-la Como inimiga Sabe? Mas Para amenizar Tive que ver Como uma amizade Inconveniente Bom Em 2019 Com 18 anos Eu já havia Formado na escola No ensino médio E tempos depois Comecei a conversar Com um moço Via WhatsApp E em menos de um mês Eu fui morar Com ele E dei a desculpa Para minha mãe Que eu tinha arrumado Um serviço Numa cidade próxima E que um amigo Havia me cedido Sua casa Para morar Minha mãe boba Que não é nada E acostumada Com as minhas loucuras E espírito aventureiro Só me deu a benção E me desejou Tudo de bom No fundo Ela estava triste Por seu filho caçula Estar saindo de casa cedo Por fim Fui para a cidade Que aqui vou dar O nome fictício De Monte do Marmelo Passou-se um mês E estávamos dando Super bem Eu e o rapaz Ele sempre falava Que gostava Dessas religiões De matriz africana E eu o ouvia Sempre entusiasmado Já que sempre gostei Desse lado místico Mas não prolongávamos Muito o assunto Já que ele não praticava Há um tempo Ele brincava Às vezes Falando que um dia Ele ia trazer A gira dele Para conversar comigo E que ela era Muito boa A pomba gira É isso? E que ela era Muito boa E dava muitos conselhos E ajudava Muitas pessoas Eu ansioso Aguardava o dia Mas não passava De especulação De fato Tempos depois Ele incorporou A gira E ela me esclareceu Muita coisa Sobre a minha vida Aliás Eram várias Entidades Que ele incorporava E que conversavam Comigo Até que a gira Um dia Tocou no assunto De que eu estava Magiado E que dentro E incorporou E incorporou Uma entidade Diferente Que muitos Que estão Ouvindo esse relato Vão saber De quem eu estou Falando Seu nome Zé Pilintra Um curandeiro Milenar Que ajuda Muitas vezes Pessoas Pessoas Com a saúde Debilitada Desfaz Trabalhos E deixa A pessoa Magiada Livre Do peso Das maldades Bom Ele pegou Um copo De cachaça Aqueles copos Americanos De bar Sabe E disse Para eu beber Que isso Ajudaria A desfazer Bebi Aquele copo De cachaça E meus pelos Arrepiaram Acredito Por ser Uma bebida Forte E ele me Dizia Para eu Colocar Para fora Que eu vomitaria Macumba Tentei Muitas vezes Mas eu não conseguia Vomitar E depois de Tanto tentar Ele colocou A mão Sobre a minha Barriga E aí Eu comecei A vomitar Olha Era de assustar Ana Não Pera aí Tentei Muitas vezes Mas não conseguia E depois de Tanto tentar É Ele colocou A mão Sobre minha Barriga E come Ele começou A vomitar Ele colocou A mão Sobre minha Barriga E começou A vomitar Era de Assustar Ana Ele vomitava Uma espécie De sangue Coagulado E preto Era assustador Por fim Ele me explicou Não disse aqui Ana Mas essa minha Antiga vizinha Tinha a família Toda bagunçada Os filhos Iam de mal A pior O marido Traia ela Muitas vezes E os filhos Não a respeitavam Mais Era uma família Completamente bagunçada E ao meu ver Ah não Era uma família Completamente bagunçada E ao ver A minha casa Mesmo com todas As nossas dificuldades Nós éramos Pessoas unidas De boa índole Com uma mãe Que era esforçada E havia criado Sete filhos Sozinha E viúva Do marido Minha mãe Não reclamava E era muito Fervorosa Na fé Sabia que Deus Sempre ajudaria E a Maledite Envejava muito A nossa casa E as nossas Envejava muito A nossa casa E como eu era O elo Mais fraco Resolveu Que seria A pessoa certa Para receber Aquela maldição De não ter sucesso Em nada Na vida Gente Mas que pessoa louca Como assim Tipo Eu sou infeliz Aquela família Feliz Eu vou Acabar com a vida Do mais novo Passou-se Algum tempo E eu voltei Para a casa Da minha mãe Carlos Meu ex-namorado Era muito possessivo E aos poucos O nosso relacionamento Acabou se desgastando Também A tal ponto Que eu já não queria Estar mais perto dele Eu tinha nojo E em Em menos de um mês Eu consegui Um emprego As coisas Na minha vida Foram mudando E apesar De tantas coisas Que já passei Com apenas Dezenove Anos Eu tenho Mais histórias Reais Que até mesmo Os meus irmãos Mais velhos Que não tem Para contar Eu tenho Mais histórias Do que os meus irmãos Enfim Hoje vivo Mais em paz E uma outra Crise E uma outra Crise Mas que eu consigo Resolver bem É Consigo resolver Mais fácil E sem ajuda Terapêutica A moral Que deixo Aqui Com o meu relato É que Temos que ter Muito cuidado Com o que Ou quem Nos oferece Coisas Seja de comer Seja de vestir Seja de beber Há muitas pessoas Que não precisam Ter muito Para serem Envejadas A inveja É um mal Que não tem Limites E se as pessoas Soubessem O quão Esse sentimento É terrível Não gostariam Nem sequer De sentir Uma ponta Dele Ficou grande O relato Mas eu resumi Ainda Ao máximo Para não Ficar Tão Extenso Abraços Ana Mateus Piticos E assombrados Gratidão Por contar O meu relato Observação Não Não tive Tive tantas notícias Da vizinha Graças a Deus Perdemos o contato Mas ela se separou Do marido E a família O que tudo indica Está bem Não acho que o mal Caia sobre toda A família dela Mas com certeza Ela deve pagar por isso Até hoje Decidi perdoá-la E ninguém sabe disso Que me aconteceu A não ser eu E vocês E todos os assombrados Deste mundo Agora Ok Muito obrigada Pela sua história Um beijo Para você Mas gente Olha só Como é a cabeça Da pessoa Sei lá Eu tenho inveja Eu vou destruir Eu não entendo Não entendo Não consigo compreender Como a pessoa Pensa desse jeito E vai lá E faz o mal Uma criança Gente E aí tem que pagar Em dobro Eu acho Tomar no Fiantan Ah vai lá Vamos dar um beijo Aqui No pessoal Porque A gente precisa Aliviar o coração Ah não Eu clico fora Ele sai tudo Ai vamos lá Vamos achar Ah Peraí 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 que eu já Acho Já 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 Achei Uh Fabiola Pupo Beijo para você Carol Dornelis Boa noite Ana Beijos meus de canoas Rio Grande do Sul Carol Beijo para você Bruno e Elvis Dantas Beijão Ana Tamo junto no Maledite Escolha o gato Escolha o gato Vamos lá gato Ó Escolham aí em cupom Do cachorro Ou do gato Qual vocês votam aí Para eu abrir no final No sorteio Eveline Kep Beijos Karina Padilha Salve Ana Beijos a todos Voto no gato Ixi Gato disparou na frente Hein Karina Um beijo Luiz Augusto Rodrigues Ana Cachorro Cachorro Anotado Um beijo Luiz Rafa Sun Foi Foi bom mesmo Relato das 11 Voto no cachorro Beijos Beijos Rafa Obrigada Elisabeth Perrone D'Artora Sei que não vou ganhar Mas voto no cachorro Como assim Elisabeth Quem sabe Empatou de novo Beijo Elisabeth Michele Chagas Boa noite Ana Voto no dog Beijos Olha lá Tá pau a pau Essa corrida Michele Chagas Voto no dog Celina Shigetomi Oi Ana Voto no cachorro Aí Anotado Celina Um beijo Gisele Tristão Um beijo Josi Soares Oi Aninha e Assombrados Atrasada Mas cheguei Manda beijos Pra Contagem Minas Gerais Saudades do ao vivo Diva Josi Um beijo pra você Muito obrigada Grazi Conce Gatinho Anotado Grazi Beijo Roberta Gonçalves Boa noite Ana Meu primeiro ao vivo Beijo Seja bem vinda Roberta Um beijo Um beijo Pra você Ela vota no cachorro Aí Anotado Bé Domingues Um beijo Ei Oi Ana Manda um beijo Pra minha mãe Rafaela Rafaela Um beijão Pra você Viu Arthur Paim Tem um lobisomem Na minha cidade Alegrete Rio Grande do Sul Ah mãe Eu tô vendo Que no Rio Grande do Sul Santa Catarina Pra esses lados Tá cheio de lobisomem Todas histórias de lobisomem De não sei o que Que vem tudo do sul Gente Esses lobisomem Tão tudo aí Agregado Tudo aí no sul Pode ser Rio Grande do Sul Santa Catarina Tá cheio de lobisomem Tem um aí Alegrete Quem será Manda um relato Pra gente Arthur Um beijo Ellen Sivier Aí ele fala Sou eu Ellen Sivier Boa noite Ana Voto É um gato isso Voto no gato Manda beijos Pra Gilmara Sivier Gilmara Beijo pra você Ellen Um beijo também Vamos pôr aqui Gato Budômen O herói amazonense Beijo pra você Naldinha Souza Novata Ana No relato Sou nova Manda beijos Pra mim Beijos Naldinha Anotei o nome Do relato É esse daqui Beleza Luana Ferreira Rosa Um beijo Bá Domingues Mirelinha Todo vapor Aqui Aninha Mirelinha Beijo Tatiane Braga Cachorro Tô cachorro Tatiane Um beijo Airnoops Gamer Boa noite Boa noite pra todos Voto no cachorro E mando um salve Pra Mia Mia Um salve pra você Beijo E cachorro Beijo E cachorro Vanessa Lopes Fonseca Beijo Ana Cristina Rodrigues Boa noite Ana Gato Gato Boa noite Ana Um beijo Pra você Isabel Santos Voto no gato Beijo Ana E assombrados Isabel Um beijo Pra você Gato Rosemeire Ataíde Beijos Ana Matheus E assombrados Voto Cachorro Beijo Rosemeire Já que alternativa Acabei de saber Que tô grávida Que felicidade Ai que delícia Já que parabéns Tudo de bom Um beijão Viu Se cuida E E Muita saúde Pra você E pro bebê Viu Beijão Parabéns Ai que gostoso Fernanda Blasques Boa noite Ana Voto no gato Fernanda Um beijo Pra você Gato Ana Paula Torre Um beijo Pra você Ana Paula Elisa Mauriz Boa noite Ana Voto no cachorro Beijos pro Piauí Beijo pra galera do Piauí Um beijo Elisa Vou pôr cachorro Cachorro Anotado Marcele Borges Manda beijo Pra minha amiga Patrine É isso Voto no cachorro Patrine Um beijo Pra você Marcele Um beijo Eveline Kep Boa noite Beijos Para o Fábio Pra Valesca E a todos do chat E tenho que honrar Para o meu pet Sem brigonha Sem vergonha Sem brigonha Sem vergonha Óbvio Que é gato Gato Aceita um Big Mac Ai Eveline Como você é má Claro Que eu vou aceito Eveline Um beijo Ai 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 Bom né Tati Garrete Gato Boa noite Ana Assombradas Manda beijo Beijo Tati Vou anotar aqui O gato Acho que o gato Tá ganhando Um, dois, três, quatro, cinco Certo Tá mesmo Cadê a Tati Um beijo Elizabeth Perrone Da Artora Beijos Meu canto encantado By Julie Beijos Lucineide Ferreira Boa noite Ana Manda beijo Para o meu filhinho Serafim Te amamos muito Meu voto é cachorro Serafim Um beijo Para você Viu E um beijo Lucineide Leslie Isabela Lisa Beijos Suelen Leite Relato Vamos anotar Tá Tá anotado Suelen Um beijo Para você Assombrado.com.br Hoje eu ganho Voto no gato Gato É um gato Isso aqui né amor Torce aí amor Quem sabe você ganha Você põe mais um prêmio Aqui pro pessoal Maria Eduarda Reis Oi Ana Esqueci do beijo Em breve Manda o relato Ok Maria Eduarda Beijo Lena Ryunki Boa noite Ana Sempre linda Eu e meu irmão Henrique Assistimos todos os dias E amamos Manda beijo Para nós Claro Lena Beijo para você Henrique Um beijo também Muito obrigada Eveline Kepp Um beijo Tati Godoy Matheus se você ganhar Vai ter que sortear os dois Verdade Tati Um beijo Ana Cristina Rodrigues Beijos Rafa San Cachorro Cachorro Márcia Márcia Gonçalves Boa noite Aninha Voto cachorro Aqui também Márcia Um beijo Rita Laplanha Cardoso Beijos Taís Santana Talvez Ela ficar com um rapaz Tão frágil Espiritualmente Não fosse bom negócio Para ela Deus sabe o que faz Qual relato é mesmo Do moço Da Maledite Bonita Lá Ai gente Eu perdi agora Taís Não sei Um beijo Rafaela Santos Um beijo Áurea Mas sim Tudo acontece Às vezes Deus escreve certo Por linhas tortas Enfim Áurea Lemos Só relatos da pesada Da pesada Isso Amei sua unha linda Que cor Áurea Um beijo Para você Isso aqui é um pink Tá É um pink Como que é o nome? Esqueci o nome Tem um nome Que não tem nome De cor É um nome Tipo Louca na balada Sabe O nome da cor Assim E E E aí Eu não sei Mas é tipo Um pink Aí parece vermelho Mas é pink Pinkão É um pink Quase vermelho Fúcsia Não sei Não sei Gente Não sei Mas é tipo Pinkão Ai se eu clicar fora Aê Eu perco tudo Thaís Não não é Thaís Agora é Áurea Lemos Um beijo para você Obrigada Jéssica Martins Evandro Luiz Benate Beijos para os dois Thaís Santana Cheguei atrasado Estava dormindo Quais são os cupons Para escolher? Cachorro Ou gato Um deles Tem uma camiseta E o outro Tem um moletom Então não sabemos Onde está o que E aquele que ganhar É o que vai ser sorteado Aqui Quer dizer É o que a pessoa sorteada Vai levar Tá bom? Thaís Um beijo A Thaís votou No cachorro Um beijo Thalita Mantovani Aninha Pode votar nos dois Eu amo os dois Beijos de luz Thalita Escolhe um aí Para votar Um beijo Elayne Albiere Augusto Relacionado ao ser do relato Eu vi algo parecido Nossa Elayne Ok Um beijo Isa Quintanilha É assim que fala Oi Ana Voto no gato Anotado gato Vamos ver aqui Deixa eu achar aqui agora De novo Achei Contar o último relato Da noite Pessoal Hein? Mais um Último relato Então hein Patrão maledito Ela Vamos lá Patrão maledito Maledito Para não passar em branco Sem um maleditão E esse é o último relato da noite A gente vai dar os últimos beijinhos Depois e fazer o sorteio Tá? Patrão maledito Oi Ana Eu sou a fulana Tenho 29 anos E sou super fã do canal Todos os nomes estão trocados Obrigada Comecei a trabalhar no fast food E no mesmo dia que eu comecei E no mesmo dia que eu Começou a Carla Como éramos novatas Logo nos aproximamos E nos tornamos amigas Quem nos contratou Foi o Manuel Ele era subgerente E o nosso patrão O nosso patrão mesmo Estava viajando E só voltou E só voltou umas duas semanas Depois que tínhamos começado a trabalhar Quando o Manuel disse para Quando o Manuel Manual Quando o Manuel disse para todos os funcionários Deixarem a loja impecável E limpar tudo Pois o maledito Ia voltar de viagem Ah, então O patrão era o maledito Pois o maledito Ia voltar de viagem E começaram as conversas De que ele era feiticeiro E ia atrás de bruxaria pesada Para conseguir tudo o que queria Eu achei estranho a conversa E já fiquei com medo Imaginando o pior dele A Carla também ficou nervosa Para conhecê-lo Bom, estávamos ajudando A limpar a loja toda E o Manuel Chamou eu e Carla E disse para sentarmos Na sala de reuniões E esperarmos lá Pois o maledito Queria nos conhecer Fomos Ele chegou Se apresentou Muito educado De roupa social Terno Gravata Muito bem arrumado Eu não sei quantos anos Ele tinha Mas devia ser No máximo Uns 45 anos Disse que estava feliz Em nos contratar E que se trabalhássemos bem Teríamos oportunidade De subir de cargo E passarmos a ser Treinadoras Depois da conversa Voltamos ao trabalho As fofoquinhas De que ele era feiticeiro Continuavam Alguns funcionários Falavam que ele Só estava no cargo De gerente superior Pois tinha feito feitiço Disseram que ele foi Um péssimo funcionário E tinha o currículo sujo E quando foi nomeado Gerente Ninguém acreditou Bom Os boatos continuaram E o maledito Passou a ir na loja Com frequência Foi aí que começaram Os problemas A Clara é muito bonita E chama muito atenção Por sua beleza Os rapazes do trabalho A respeitavam Pois ela era noiva Mas ela sempre Atraia realmente Muitos olhares De admiração Sem contar Que além de bonita Ela é um amor De pessoa Tanto eu Quanto ela Éramos mais Na nossa Sabe Almoçávamos juntas Sentávamos pra conversar Por horas Numa folga nossa Decidimos ir no cinema E depois comer E ela comentou comigo Que estava se sentindo Constrangida Disse que o Manuel Pediu pra ela Limpar a sala Da gerência E o maledito Estava lá E ele deu Em cima dela Na cara dura Ela sem graça Disse pra ele Que ela era noiva E estava prestes A se casar E o maledito Nojento Disse que não se importava E riu Na cara dela Ela me contou Isso muito nervosa E constrangida Sabe Pois depois disso Por várias vezes Ele começou a falar Cantadas pra ela Em voz alta E na frente dos outros Polícia nele Deixando ela Envergonhada Ela ficou sem graça De chamar a atenção dele E não falou nada Falei pra ela Que não tinha problema Ela falar Que não gostava Que não estava gostando Daquilo Não tinha por que Dela ficar sem graça De chamar a atenção Ela já tinha dito Que era noiva Ele tinha que se mancar Falei que se ele Fizesse isso de novo Era pra ela Chamar a atenção Dele sim Bom Na semana seguinte Nossa folga Caiu em dias separados Eu folguei E ela foi trabalhar No fim do dia Ela me ligou Dizendo que o maledito Chamou ela Pra conversar Na gerência Sozinha com ele E ofereceu Subir ela de cargo Se ela tivesse Um caso com ele Ah bonitão Mas tinha que filmar E gravar essas conversas Sabe Ó Fiquem espertos Pra provar depois Ofereceu Aumentar o salário Dela em 60% E ia providenciar O uniforme novo Já Se ela aceitasse Ela disse Que ficou muito Nervosa com ele E disse Que ia contar Pro noivo dela A atitude do maledito E que o noivo dela Era nervoso E com certeza Ia quebrar ele inteiro Ela disse Que ela não era Qualquer uma não E que queria Sair do trabalho Assustado Ele pediu Desculpas Que ele só Queria tentar Pois tinha se Apaixonado Pela beleza Dela Mas respeitava Se ela não Aceitasse E que o assunto Ia morrer ali Pra ela não Pedir a conta Que ele nem Conversaria mais Com ela E que ela Podia ficar Tranquila Que se alguém Tivesse que passar Algum recado Importante A seu Manuel Que ia avisar ela Ele implorou Pra ela Não contar Pro noivo Pois aquilo Ia dar problema Pra ele E ele ia parar De ficar Atrás dela Não acreditei Quando a Carla Me contou Ela chorou No celular Com medo De voltar A trabalhar Eu disse Que se ela Quisesse Ela podia Denunciá-lo Exatamente Pois isso Pois isso É um tipo De assédio Com certeza Ainda mais Depois que o pessoal No serviço Viu Ele cantando Elas Outras vezes Ela não quis Denunciar Nem contar Pro noivo dela Pois tinha medo De dar uma confusão Muito grande Disse que ia ver Como seria O dia seguinte Dependendo Apenas ia pedir As contas Mas ela Tava triste Pois esse dinheiro Ia ajudar No casamento Então ela ficou Bem confusa Falei que se ele Mexesse com ela De novo Era pra me contar Que eu ia falar Pra ele parar E não ia ficar Bom pra ele A situação não Pois eu sou Bem na minha Bozinha Mas não mexe Com o inocente Não que eu roda Baiana Ela disse Que me contaria Ok Os meses Correram bem O maledito Como tinha dito Nunca mais Se aproximou Da Carla Ele nem a cumprimentava Mais Eles chegaram A ficar sozinhos Algumas vezes E ele nunca mais A desrespeitou Quando precisava Falar alguma coisa Pra ela Referente a salário O documento Era o Manuel Que fazia Quando algum funcionário Fazia aniversário A mãe do Manuel Que era confeiteira Fazia um bolo Pra comemorar Aí chegávamos Mais cedo E antes de abrir A loja O gerente deixava A gente montar Lanches E pegar Refrigerante Do fast food E cantávamos Parabéns A maioria Levava alguma Lembrancinha E tal E já fazia uns Quatro meses Que tínhamos Começado a trabalhar Lá Então nos aproximamos Ainda mais Do pessoal Todos nos tornamos Amigos No dia do aniversário Da Carla Chegamos mais cedo E pedimos pra ela Esperar um pouquinho Antes de entrar E ficar Numa outra sala Pois estávamos Terminando de arrumar A mesa Uma mesa Uma mesa Ficou o bolo E os lanches E as bebidas E na outra mesa Os presentes Ela entrou Cantamos Parabéns E comemos E o pessoal Entregou os presentes E na mesa Ainda ficaram Dois pacotes De presentes Na hora Olhamos E o Manuel Disse que os dois Eram do maledito Que ele pediu Pra entregar Pois ele não ia Poder participar Da comemoração A Carla abriu E era um kit A Carla abriu E era um kit De uma marca famosa Vinha o creme O sabonete E o perfume E o outro Era um óculos De sol Também de uma marca Famosa E muito caro Ela abriu E o Ela abriu Os outros presentes Agradeceu a todos E fomos trabalhar Ela comentou Comigo Que ia usar Os presentes Do maledito Mas que tinha medo Que isso fosse Um pretexto Pra ele se reaproximar Ficou desconfiada Mas decidiu usar No dia que Ela usou As coisas Do kit O perfume O creme O sabonete E foi se encontrar Com o noivo dela Ela notou Que o noivo Estava estranho Ele não quis beijá-la Nem conversou Direito com ela Disse que não Estava bem E ia levar ela Pra casa dela Pois ele queria Descansar Ele a deixou Em casa E mais tarde Terminou com ela Pelo WhatsApp Pois não gostava Mas disse Que não gostava Mais dela Que o noivado Tinha caído Na rotina Ela Desesperada Sem entender Nada Pois estavam De casamento Marcado Tentou Conversar Com ele Mas ele Bloqueou Ela em tudo Ela foi Na casa dele E ele não A recebeu Tipo Foi um choque Pra ela E pra família Pois eles Estavam super bem Nisso A sogra Dela Achando também Muito estranho Perguntou O que tinha Acontecido E ela Conversou Com a sogra Dizendo Que não Sabia O noivo Dela Tinha uma Tia Que é Evidente E faz A leitura De cartas A sogra Da Carla A levou Lá Pra ver Se o noivo Dela Tinha outra Pois ele Se negava A falar Com ela De todas As maneiras E não Contava Nada Pra família Também A única Justificativa Dele Pra ele É que ele Tinha Enjoado Pois caiu A única Justificativa Dele Pro término Do noivado É que ele Tinha enjoado Pois caiu Na rotina Só isso Sendo que eles Estavam construindo Um apartamento Já pra morarem Juntos A Carla Falou Que chegou Na vidente E a hora Que a Carla Sentou na cadeira Não disse nada A vidente Começou a falar Tudo Falou E acertou Tudo Da vida Dela Inclusive Do maledito Que a constrangeu Aqueles dias A vidente Disse Que a separação Foi por conta De uma magia Negra Que o maledito Fez Nos presentes No kit Foi feito Um feitiço Pro noivo Dela Sentir nojo Dela E não Querer mais Ficar com ela Pra separá-los E nos óculos O feitiço Foi pra Carla Pra ela Ver o maledito Em todos os cantos Sonhar com ele Desejá-lo E ficar com ele A Carla Extremamente preocupada Foi orientada A ir no centro Que a vidente Ia Pra desfazer tudo A vidente Disse que o noivo Dela Com certeza Ia voltar Depois que Desfizesse o feitiço Pois Iam sim Se casar E o maledito Perderia o cargo Pois iam descobrir Algo dele Muito sério Que todos iam saber Depois do susto Ela me contou Que estava com muito Medo de tudo isso Eu fiquei sem reação Sem saber o que falar Foi muita maldade Do nojento Do maledito Fazer isso A Carla Foi no lugar Que foi orientado A ela Foi por alguns dias Mas conseguiram Desfazer a magia E disseram pra ela Que foi forte O que ele fez Que ela tem Uma proteção grande Porque o que ele queria Era vê-la Nos braços dele O noivo dela Voltou a procurá-la Confuso Desorientado Mas Eles reataram A Carla Não quis contar Nada pra ele Pois tinha medo De ele Acabar com o maledito Voltaram O noivado E o casamento Estava de pé Claro Que ela jogou Fora aqueles presentes Mas estava com medo De voltar Pro trabalho dela E eu também Fiquei com medo Eu fiquei pensando Gente Será que ele colocava Macumba em todo mundo Lá na loja As vezes ele chegava Com salgados De festa Sabe Coisas pra gente comer Deixava pegar sorvete À vontade Eu fiquei imaginando Se ele jogava Algum feitiço Ou fazia alguma magia Dentro da loja Pros outros funcionários Lembra do relato Da patroa maledite Lá que fazia Os negócios na água Pra galera beber Ficar doente Sei lá Bom Ficamos com medo Dos pontinhos Amaledite E os três pontinhos Ficamos com medo E entendemos O porquê Que o pessoal Falava que ele era feiticeiro Pois até tínhamos Esquecido desse detalhe Que falavam Quando a gente entrou O maledito Foi na loja Mais alguns dias Mas algo o preocupava Ele ia rapidamente Mas logo saia Todos notaram A preocupação dele E em menos de um mês Foi indo trabalhar Numa outra loja Lá de vendedor O marido da moça Que ele teve o caso Largou da moça E ela dependia dele E da pensão O negócio ficou feio Pra ele A moça só ficava Com a pensão dele Eles não ficaram juntos Ó Eu não sei dele mais Até quando eu trabalhava Na loja Eu tinha notícias De que ele estava Ganhando muito mal Nesse novo emprego E que a moça Cobrava muito dinheiro dele Ele que só andava De carrão E morava em condomínio caro Passou a andar de ônibus E foi morar Num bairro bem simples Aqui da cidade Depois disso Não tive mais notícias dele A Carla se casou sim E a festa foi linda Ela me chamou Pra ser madrinha dela E somos amigas Até hoje Saí do fast food Em 2016 Apesar de tudo isso Trabalhei lá Por 4 anos Foi muito boa A experiência Depois que o maledito Saiu É isso O relato Ana grata por ler Amo esse canal Maravilhoso Admiro muito Seu esforço E do Matheus Por manterem o canal Sempre ativo Beijos Fiquem com Deus Um beijo pra você Muito obrigada Olha lá Tomou Foi fazer coisa errada Bonitão Tomou Olha Ainda bem Olha só Ainda bem Que a moça Foi logo Ver o que estava acontecendo Porque se não Visse logo O negócio ia se estendendo Ia se estendendo E a gente sabe Que isso vai virando Uma bola de neve Estragando a vida De várias pessoas Às vezes Não só daquela Que está sendo Magiada Mas das pessoas Ao redor E tudo mais Pessoal Vamos aqui Dar os últimos Beijinhos em vocês Pra gente Fazer o sorteio E encerrar Ok Fabiola Pupo Voto no cachorro Em homenagem ao meu Pequeno Capetildo Aqui ó Cachorro Um beijo Fabiola Rosane Xavier Votou no gato Beijo Rosane Aurete Oi Aninha Voto no doguinho Doguinho Aqui Fernanda Cristina Rodrigues Um beijo Aurete Fernanda Cristina Rodrigues Gato Beijo Fernanda Evelyn Eveline Eveline Um beijo Ana Elizabeth Lins Olá Ana Um cheiro Pra todos Meu voto Vai no gato Gato Aqui Ana Um beijo Love and peace Lembrando o recado Do Matheus Eu aguardo ansioso O dia em que os ETs Farão contato aberto Conosco Um beijo Pra você Love and peace Giovana Camargo Bruna de Lima Osório Beijos pra vocês Bé Domingues É Bé Ana De Brenda Ah então é Bé Bé Domingues Um beijo Pra você Obrigada Flaviane Braga Cadê Aqui Flaviane Braga Matheus Presotto Beijos pra vocês Nathalie Ana Leia Shilacta 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 Quero o gato Gato Nathalie Shilacta Meu Deus Que nome Nathalie Chique Shilacta Ok Obrigada Nathalie Um beijo Evelyn Eveline Kep Voltou no gato Beijo Evelyn Moisés Ana e Matheus Casal 10 Voto no gato Mais gato Beijo Moisés Tati Godoy Cachorro Beijos Tati Diogo Carvalho Beijos Reginaldo Cesar Cão Mayara Beijos Amanhã é nosso dia feliz Quatro anos Alá Mayara Amanhã Parabéns pros dois Então Reginaldo e Mayara Cão Anotei Reginaldo Um beijo Luiz Galante Boa noite Boa noite Ana Cheguei Tarde Mas vim Beijo Beijo Luiz Importante é chegar Chega Jéssica Martins Boa noite Ana e Matheus Voto no cachorrinho Cachorrinho aqui Jéssica um beijo Vanessa Lopes Fonseca Beijos Love and Peace Está fora de sincronia Mas nós estamos no fim Vamos levando Beijo pra você Love and Peace Fernanda Cristina Rodrigues Beijos Andressa Andreata Beijos Jorge do Batuque Beijo Jorge Karina Padilha Te amo Ana Beijos do Sul Voto no gato Beijos Karina Obrigada Natana Tuani Vota no gato Beijo Natana Lucimeire Cruz Olá Boa noite Voto no cachorro Eita Cachorro Lucimeire Um beijo Solange Gomes Boa noite Ana Beijos Voto no gato Gato Beijo Solange Aqui Isabela Cerqueira Oi Ana Cheguei agora Voto no gato Uhul Espero ganhar Isabela um beijo pra você É gato né Gato Matheus Presoto Presoto Eu voto novamente no gato Gato então Matheus um beijo Teacher Marina Evren Ana I am for the cat Ok Então cat here Teacher um beijo Ana Cristina Rodrigues Boa noite Ana Voto no gato Não tem galo É só gato e cachorro A gente não fez o galo Mas eu entendi Tá Gato Um beijo Ana Vive o motociclista Manda beijo Manda beijo pra todos os motociclistas Motociclistas do Vale do Ribeira É isso Beijo pra galera aí Os motociclistas Motociclistas do Vale do Ribeira É isso Um beijo pra vocês Um beijo Vivian Elisabeth Perrone Votado Lucas de Lima Voto no gato Ana beijão Meu e do Vini Pra você Obrigada Lucas um beijo Vini um beijo E gato Adilson A Silva Voto no pelicano Ai Adilson Não tem pelicano Esse daqui talvez seja Mas É gato ou cachorro Adilson Tá doido Um beijo Malak Books É assim que fala Boa noite Cachorro Anotado Um beijo Malak Virgínia Serri Um beijo David Alexandro Votou no gato E a Ana Cristina Vito Também no gato Então gato aqui Dois votos Luiz Galante Voto no Matheus Um gato Valeu Olha lá Matheus Valeu Luiz Aí Um beijo Luiz Anotado Valeu Luiz Galante Olha lá Ele já escreveu aqui Maria Luisa Rizardi Voto no dog Dog No hot dog Um beijo Maria Luisa Matheus Melo Gato Vamos ver aqui Fabiola Pupo Cachorro Beijo Fabiola Eu sempre volto aqui na Fabiola Eu dou uma pausa e volto na Fabiola Adila Dias Boa noite Ana Voto no cachorro Cachorro aqui Beijo Adila Eliana Rodrigues Oi Ana Gato Gato Eliana um beijo Gisele Rocha Boa noite Ana Beijos Boa noite Gisele Um beijo pra você Maria Elza Moraes Um beijo Um beijo Aurea Lemos Voto no gato de novo Pra homenagear a que apareceu na minha casa semana passada Estou cuidando dela e chamei de Lilith Acho seus pets lindos Obrigada Aurea Um beijo pra você Então Gato Beijo Mayla E esse Como que eu falo Mayla Schickler Mesmo Oi Aninha Meio atrasada Manda beijo pro meu marido David Schickler Ele me deu um moletom de dia dos namorados É lindo Que bom que gostou Mayla Um beijo pra você Um beijo pro David E Ah não Não votou aqui Mas um beijo David Isso é Apresentão Pra Mayla Um beijo Refine Gamer Beijos Thaís Santana Beijos Andressa Mizin Aninha Matheus Leia o meu relato Beijos em vocês Vamos anotar Anotado Um beijo Andressa Janiele Viana Vanessa Lopes Fonseca Tati Godoy Tamile Rosa Beijos pra vocês Janiele Viana Manda um beijo aqui Pro meu Pará Amamos vocês Beijo pra galera do Pará Que tá assistindo a gente Beijão Janiele Rita Laplaninha Cardoso Cachorro Um beijo Rita Elizabeth Perrone D'Artora Lua cor de queijo Vendo frio Tô cachorra Gente Lua cor de queijo Vendo frio Vento frio Tô cachorra Cachorro então Elizabeth Um beijo Adriana Cristina Pereira Gato, 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 galáctico Adriana um beijo Felipe Volo Gamers Gato Um beijo Felipe Isabela Serqueira Eu, você e Maria Beijos Fabiola Pupo Beijos Lileal Gato Anotado Beijos pra você Li Vamos ver aqui então Matheus Você já contou aí? Elizabeth Perrone D'Artora Mais beijos Diego Macari Oi Ana Beijos Cachorro Abraços Oi Diego Um beijo pra você Cachorro E Elayne Pompeu Boa noite Ana Voto no Gatozomen Gatozomen Quem que é esse daqui Ó Esse ser Gato Então Elayne Gato Um beijo Italita Mantovania Ninha Então em homenagem aos meus sete Votarei Gato Anotado Anotado Então vamos encerrar aqui Eveline Kep Voto no Lubis Gato Já que não tem galo Então mais um gato Da Eveline Grazi Conce Beijos Fabiola Pupo Mais beijos Vou fechar Então Então peraí 36 37 38 39 Fabiola Pupo E eu vou encerrar aqui E eu vou encerrar aqui Tá gente Random .org Aqui Ó Ó Eu não vou ver mais Tá Atualizei pela última vez Aqui E a última Elizabeth Perrone D'Artora Tá Que agora Vou tomar sopinha Pra esquentar a barriga E ter pesadelos Elizabeth Um beijo pra você Fechei na Elizabeth Que deu 240 Certinho Certo E vamos fazer aqui Ó Fechou na Elizabeth Perrone D'Artora E vamos fazer o sorteio Aqui ó 208 É alguém aqui Debaixo 208 Amor Quem será 208 De 240 Vamos ver Quem é Quem é Deixa eu já pôr aqui ó Só Última vez aqui ó 208 Tá vendo De 240 Eu vou pôr o cronometrinho Aqui ó Timer né Já tem aqui ó Dois minutinhos Maria Luísa Maria Luísa Rizardi Então vamos lá ver Maria Luísa Rizardi Maria Luísa Rizardi Valendo Maria Luísa Rizardi Você foi sorteada Você está aí Maria Luísa Rizardi Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa Rizardi Então é o seguinte Seguinte Peraí Vamos ver o que Que ela ganhou Quem ganhou Aqui então Vamos Deixa eu mostrar Pra vocês Ó Tá Maria Luísa Vai abrir 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 Então o gato ganhou Tá vendo ó O gato ganhou Certo Então ganhou o cupom do gato Vamos ver o que tem aqui O que que a Maria Luísa ganhou Maria Luísa Vamos ver se é uma camiseta Se for camiseta também você vai escolher tá A camiseta que você quer Então vamos ver Ou é um moletom O que temos no gato Ganhou o cupom do gato E vamos ver o que a Maria Luísa ganhou Que é Um moletom Maria Luísa Você ganhou um moletom Olha aqui ó Ganhou o cupom do gato E é um moletom Certo Maria Luísa Faz o seguinte Agora Manda um e-mail Pra assombrado.com.br Arroba gmail.com Falando que você é ganhadora do sorteio Do dia Antes da meia-noite Tá Dia 27 Que foi o ao vivo Do dia 27 Não Do dia 26 Fala que você ganhou O sorteio Que é um moletom Tudo mais Manda o tamanho do moletom Tá Qual o tamanho que você quer O endereço Pra onde a gente deve enviar E o seu CPF Tá bom Certinho Parabéns Maria Luísa Espero que tenha gostado E pessoal Muito obrigada A todos que participaram Tá Todos que assistiram Até aqui Que enviaram seus relatos É Um beijão Pra galera do chat Pros moderadores do chat Muito obrigada Beijos A todo mundo que enviou Seu super chat Pessoal que deixou seu like Muito obrigada Quem assistiu até aqui Um beijão Pra todos vocês E a gente se vê de novo E a gente se vê de novo Amanhã Ok Beijos E fui Obrigada a todos Boa noite E aí E aí